Vamos começar a nossa audiência pública. A número regimental, com a presença da deputada Beatriz Serqueira, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as condições de trabalho, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, lotados nas superintendências regionais de ensino e no órgão central, na Secretaria de Estado da Educação. Requerimento de minha autoria, aprovado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pela maioria dos seus membros. Quero convidar para que componha a mesa de trabalho conosco, dessa audiência, Denise de Paula Romano, professora e coordenadora geral do Sindicato Único das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Joelisa Vieira Gama, ela é técnica da Educação, da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e da Direção Estadual do Sindicato Único de Minas Gerais e da Comissão de Negociação da Categoria. Giovana Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Amir conosco aqui também. Soraya Siqueira, técnica da Educação da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, lotada no órgão central da secretaria. Marilda Pereira, técnica da Educação da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, da Secretaria de Estado da Educação. Senta mais ali para você ficar com o microfone só para você. Senta ali para você ficar com o microfone só para você. Também convidar Marco Túlio Araújo, analista educacional da Superintendência Regional de Ensino da Metropolitana C, da Secretaria de Estado da Educação. Obrigada, Marilda! Era isso, o rapaz estava procurando, era isso. Era a caravana dela, resolvi isso. Mas alguém está olhando. A Flávia está olhando. Está olhando. Sim, era isso que ele estava perguntando naquela hora. Obrigada. Conosco também, virtualmente, Glaucia Cristina Pereira dos Santos, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Ela está presente conosco virtualmente, porque as nossas audiências são híbridas, presencialmente ou virtualmente. Obrigada. Bem, mais uma vez, todas e todos, bem-vindos e bem-vindas. Quero cumprimentar toda a categoria presente, todos que estão acompanhando pelas redes da Assembleia e também pelas redes do Sindicute, essa nossa audiência. Essa audiência foi solicitada pelo sindicato e pela categoria notadamente todas as carreiras, as superintendências regionais de ensino, que precisam ter um correto debate sobre as suas condições de trabalho, carreira, as condições de salário. Nós, lamentavelmente, vimos os servidores das superintendências regionais de ensino serem completamente excluídos, por exemplo, do rateio do FUNDEB, como se houvesse, fosse possível essa diferenciação, questão só resolvida recentemente através de uma ação que o Sindicute ajuizou, requerendo a correção desse erro por parte do governo do Estado. Nós sabemos a importância dos servidores e vemos com preocupação a ausência de nomeações do concurso público em número suficiente, o que nos causa muita preocupação quanto às tentativas que nós já temos visto, inclusive, de delegar a empresas competências que são próprias de órgãos e de carreiras ligadas à Secretaria de Estado da Educação. Então, nós prontamente fizemos o agendamento dessa audiência, coincidindo com o dia em que a categoria estivesse aqui. Então, eu quero parabenizar e cumprimentar todos os profissionais da educação pela paralisação hoje e pela manifestação na cidade administrativa. A situação está grave, o governo do Estado permanece fazendo ataques à categoria, permanece tentando retirar o direito da categoria a receber o que lhe é devido, que é o piso salarial, com as suas atualizações. Então, segue a luta da categoria pelo cumprimento da legislação e para que os recursos do FUNDEB não sejam desviados para outras finalidades. Então, quero parabenizar a categoria por essa manifestação, hoje na cidade administrativa, por essa mobilização estadual, através da paralisação. E vamos passar a palavra às nossas convidadas e convidados para que tragam as discussões, as avaliações. E, na sequência, nós vamos também abrir para todos e todas que estão aqui conosco no auditório José de Alencar, porque todas e todos são os nossos convidados a essa audiência. Eu vou começar... Combinando aqui uma pequena ordem de fala, vou passar as considerações para a Joelisa, Joelisa, que é técnica da educação, lotada na Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí, membro da Comissão de Negociação, que representa a categoria nas discussões com o governo do Estado, na direção estadual do SINJUUT. É um prazer tê-la aqui conosco. Joelisa, mais uma vez, cumprimentando você e te passo a palavra para as suas considerações do debate. Boa tarde, quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira e, na sua pessoa, cumprimento a todos os componentes aqui da mesa. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, a todos que nos assistem. Muito obrigada pela presença, porque esse debate é muito importante para todos nós. Quero agradecer a Beatriz pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando em prol da educação. Diante de tantos ataques que a gente vem sofrendo, se não tivéssemos a Beatriz no parlamento, a nossa situação estaria muito pior. Então, aqui no meio, diante de todo o público, quero parabenizar pelo seu trabalho. Quero agradecer também ao SINJUUT, na pessoa da professora Denise Romano, que vem conduzindo bravamente todo esse processo de sucateamento pela educação. SINJUUT tem desempenhado um importante trabalho e tem sofrido inúmeros ataques. Mas nós somos resistentes, levantamos a cabeça e continuamos firmes, fazendo a luta necessária em prol da educação. Eu quero falar como tudo começou. Quem somos nós? Primeiramente, nós fazemos parte do corpo técnico da Secretaria de Estado da Educação. Somos analistas e técnicos lotados nas 47 superintendências e no órgão central. Nós já começamos através de muita luta, porque, primeiro, a gente queria que tivesse concurso público para superintendências de ensino. Acho que todos que estão aqui lembram do tempo que as superintendências eram delegacias de ensino. Então, através de uma luta muito grande da categoria, através do SINJUUT, nós conseguimos o primeiro concurso. Foi a era, uma nova era que se iniciava, porque entrou os analistas e técnicos da educação, os concursados na superintendência. Nós tivemos uma importante luta também para que fôssemos nomeados. Essa luta foi junto com os professores, com os supervisores. Na época, nós lotamos aquela Praça da Liberdade para poder fazer essa nomeação em 2002. E, em 2002, tivemos o primeiro lote de nomeações. Quando nós entramos lá nas superintendências, a primeira coisa, que foi muito estranho, porque nós éramos analistas e técnicos. O analista era um cargo de nível superior e o técnico, cargo de ensino médio técnico. Lá ninguém levou em consideração quem era analista, quem era técnico. Fomos alocados aleatoriamente em qualquer setor dentro da superintendência. Não tem divisão de tarefas entre nossos cargos. Desempenhamos o mesmo trabalho, porém com a diferença salarial de R$ 1.752,23 mensalmente. É essa a diferença que nós temos. Porque, atualmente, com esses 10%, o analista passou a receber R$ 3.917,48 para início de carreira e o técnico R$ 2.165,25. Em 2015, nós fizemos uma importante luta. Primeiramente, em prol do piso salarial para as oito carreiras da educação. Diante disso, nós conseguimos, depois de muita luta, a Lei nº 21.710, que o governo vem atacando, inclusive com a DI, querendo acabar com essa importante vitória que nós tivemos da educação. E nós, também, nesse período, começamos a nos organizar. Nós nos organizamos em prol da correção das distorções das carreiras. O que nós queríamos naquele momento? Nós queríamos que o analista pleiteava receber igual o analista inspetor, porque é a mesma carreira, porém com dois salários diferentes. O analista inspetor tem 50% a mais. Isso foi uma distorção que foi surgida com o decorrer do tempo. Então, esse era o pleito para o analista, equiparar o salário com o analista inspetor. No caso do técnico, nós estávamos pleiteando 85% da remuneração em relação ao salário de analista. Nós fizemos uma greve de 86 dias, foi uma greve histórica, onde esse auditório aqui, esse pátio, ficava lotado. Eram mais ou menos 5 mil pessoas por vez. Foi um movimento bravíssimo, que nós realmente saímos da invisibilidade e nos juntamos com as oito carreiras da educação. Fizemos essa luta, foi muito importante. E, depois dessa greve, o que aconteceu? Nós constituímos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho era o GT. Fizemos um estudo onde provamos todas as distorções. No caso, quando nós colocamos os 85% do técnico em relação ao analista, não foi um número que nós tiramos aleatório, não. Foi base de um estudo. Porque, em 2002, quando nós iniciamos a nossa carreira, nós ganhávamos 87% em relação ao analista. E aí foi sucateando, sucateando, até chegar no patamar que nós estamos hoje, que é ganhando cerca de 55% em relação ao analista educacional. Então, a nossa carreira vem passando por esse sucateamento. Na época do subsídio, quando pegaram todas as vantagens da educação, que incorporou em uma verba única, o que aconteceu? Eles pegaram o analista educacional, equipararam ao cargo de professor, dividido por 24, multiplicado por 40, acharam o salário do analista. E, no caso do técnico, que deveria ter sido equiparado com o PEB-T1, não foi feita essa equiparação. Simplesmente pegaram um valor lá, aleatório, e sucatearam a nossa carreira. Então, é um pleito que nós conseguimos provar. Nós temos um acordo assinado pelo governo. Esse acordo foi assinado em 13 de setembro de 2016, onde que o governo reconheça as distorções das carreiras, tanto do técnico quanto do analista, e se compromete a fazer o início da correção. Então, na época, foi assinado um acordo para início de correção, com 20% para o técnico educacional e 10% para o analista. Esse acordo está no papel até hoje e nunca saiu. Além disso, gente, para gravar todas as distorções, em 2000 foi feito um corte de estágio probatório para quem entrou em 2008. Quem entrou em 2008 na carreira, começa a contar, a partir do momento que entra, cinco anos para a primeira promoção. No caso, quem entrou de 2002 a 2007, acabou não tendo essa questão. Nós tivemos que cumprir o estágio probatório para depois contar os cinco anos. Ou seja, são oito anos para quem entrou anteriormente, e, no caso, cinco anos para quem entrou de 2008 para cá. Com isso, criou-se uma distorção. Nós chegamos a um ponto que quem entrou em 2006 estava no TDE 2 ou ANE 2, e quem entrou em 2008 já estava no ANE 3 ou TDE 3. Ou seja, quem entrou por último acabou sendo evoluído na carreira, antes de quem entrou na carreira anteriormente. Então, é uma correção também que nós vemos reivindicando durante todo esse processo. Dentro desse processo, nós vemos sofrendo punições. Nós participamos de todas as greves, inclusive dessa última greve, que foi uma greve intensa, foi uma greve bonita, onde nós tivemos uma adesão enorme de toda a categoria. Só que agora vem a punição da greve. Trabalhador de superintendência é punido também, porque todo mundo vai ter que repor. Nós sabemos que teremos que repor, mas, no meu caso, tem 28 dias de greve, 224 horas para repor, e eu só posso pagar isso de segunda a sexta, pagando duas horas por dia, além da minha jornada das oito horas. Ou seja, para eu pagar esses 28 dias, eu vou levar seis meses. Não foi liberado o sábado, não foi liberado o feriado, nós não pudemos fazer em teletrabalho, nós não pudemos fazer por demandas, não foi autorizado praticamente nada que o sindicato propôs. Então, é uma punição. Além dessa punição, vem a questão do vale-refeição. Vale-refeição é um penduricalho, que eu utilizo esse termo, muita gente acha que eu estou ofendendo, mas não estou ofendendo. Por que nós não defendemos vale? Porque vale não é salário, nós defendemos remuneração, nós defendemos carreira, é isso que nós temos que defender, porque é o que é nosso, o que nós vamos levar para a aposentadoria. Mas o vale faz parte das superintendências. E, na greve, o que eles fazem? Eles cortam o vale-refeição. Eu, por exemplo, tive 1.600 reais de corte este mês, e, mesmo repondo à greve, a nossa punição é não ser ressarcida desse valor. E, agora, ele atrela o vale a uma meta. E, pasmem, quem tem que cumprir a meta é quem está na escola. Vocês vão cumprir meta para quem está dentro da superintendência receber. É um absurdo o que o governo está fazendo, essa desvalorização, esse sucateamento e não valorização. Porque, se esse valor fosse revertido em salário, nós não estaríamos passando por isso. E, por isso, que a gente não é... A gente vem aqui denunciar essa situação. Outra coisa. Essa questão que nós passamos, isso já não foi só uma questão só das superintendências, mas da educação. Durante a pandemia, todo mundo sabe que, por conta daquela lei 173, nós perdemos o direito, não contou o nosso tempo, para fins de férias-prêmio e para fins de adverbe. Com isso, o governo pegou um ano e oito meses do nosso tempo, como se a gente não tivesse trabalhado. Nós já temos um salário achatado e tivemos, inclusive, mais esse ataque contra a gente. O deputado Rogério Correia entrou com um projeto de lei, mas, até o momento, nós não conseguimos reverter essa situação, no caso, no âmbito da educação. Passamos para uma reforma da Previdência, que foi geral, e isso a gente não pode deixar de enfatizar, onde nós tivemos diminuição de salário, porque todo mundo paga uma alíquota maior de Previdência, os aposentados, que ganham mais de três salários mínimos, também têm que pagar a Previdência, e tudo isso foi parte desse ataque, desse governo que vem fazendo com a educação. Na verdade, com o servidor público, mas com a educação parece que o saco de maldade é maior. Então, é isso. Nós recebemos, agora, 10,06% nesse contra-cheque que nós recebemos hoje, onde praticamente nós não vimos esses 10,06%. Ele não cobre nem a inflação do ano anterior, quanto mais de 2017 até 2021. Com essa brincadeira, muita gente mudou de faixa de imposto de renda. E quem mudou de faixa até foi diminuição de salário, não teve ganho nenhum, foi a maior ilusão que foi passada para a sociedade, que foi um ataque também conosco. Inclusive, o governo fala que trata todos de forma igual. Mas, a grosso modo, nós fizemos uma conta de gasto com despesas de pessoal, por número de servidores de cada secretaria. E constatamos o seguinte, na Secretaria de Educação, você fazendo uma média de todos os servidores, a média salarial é R$ 3.000. Isso sem contar os ASBs, que estavam ganhando menos que um salário mínimo, que agora estão ganhando na faixa de um salário. Mas a média, quando você pega um todo, da secretaria, dá R$ 3.000. Na Fazenda, a média salarial é R$ 30.000. Na CEPLAG, R$ 8.000. E, no meio ambiente, a média salarial R$ 9.000. Cadê a igualdade disso aí? Uma coisa é você pegar 10,06% em cima de R$ 30.000, em cima de R$ 9.000. Outra coisa é você pegar 10,06% em cima de R$ 3.000, e em cima de R$ 1.000. Então, cadê o governo diferente, o Estado eficiente? Esse é o governo que vem atacando a educação, inclusive atacando os servidores do administrativo. Eu não vou detalhar esse assunto, porque a minha colega vai falar sobre isso, mas vem atacando porque quer tirar o administrativo do piso salarial, que nós conquistamos a duras penas, e quer pegar o professor e pagar na proporcionalidade, que é o que ele acha que o professor de Minas Gerais tem que receber, na proporcionalidade, sem contar os aposentados que têm paridade, que querem também tirar dessa lei e da emenda constitucional. Então, gente, é isso. Mas nós, da educação, somos resistentes, fazemos a luta, e, enquanto houver desejo de lutar, haverá esperança de vencer. E, se houver vitória, eu contribuí, se houver derrota, eu não participei. Obrigada, Joelisa, pelo debate. Vou passar agora para as considerações do Marco Túlio, que também está aqui conosco, o Marco Túlio, que é analista educacional da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C, aqui da região, e passa a palavra ao Marco Túlio para as suas considerações. Obrigado, Beatriz. Boa tarde a todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras de educação. Agradecer, mais uma vez, a deputada, pela oportunidade de nos estar dando voz. É uma deputada que abraça a nossa luta enquanto categoria, não só nos dá voz, como também defende nossos interesses aqui nessa casa. Cumprimentar também a nossa coordenadora do sindicato, Denise Romano, que, como foi dito anteriormente, na fala de abertura da nossa deputada e também da nossa colega Joelisa, nós ficamos de fora do rateio, mesmo a gente tendo sustentado, durante o período de pandemia, o funcionamento... Esqueci, desculpa, cumprimentar também a secretária, a subsecretária Glaucia Cristina, que participa da nossa audiência remotamente. Desculpa o esquecimento, Glaucia. Então, como eu estava dizendo, nós financiamos o funcionamento, porque nós não tivemos nenhum tipo de ajuda, de curso quanto a equipamento, internet, luz, telefone nosso, que virou tudo equipamentos para que a gente mantivesse a máquina funcionando no período de pandemia. E, na hora do rateio, nós fomos esquecidos, no rateio do Fundeb, nós fomos esquecidos e ficamos excluídos. E o Sindhut fez uma ação, entrou com a ação, e nós conseguimos, com acordo judicial, essa reparação. Bom, eu fiquei com um eixo de trazer aqui para o debate, o eixo que trata da precarização de nossas condições de trabalho. Nós já temos condições de trabalho muito adversas dentro das superintendências regionais de ensino, também nas escolas, mas o nosso foco aqui hoje é as superintendências regionais de ensino. Então, um problema que nós temos enfrentado, que está causando muito transtorno, porque as superintendências, nós somos administrativos de toda a secretaria. Então, nós estamos falando do universo de 230 mil servidores ativos, e, somados ao inativos, passamos de 400 mil servidores. E nós temos um processo, atualmente, em curso, no Estado, que tudo está centralizado, as decisões, as ações administrativas, estão todas centralizadas na unidade central. E isso está causando muita dificuldade de operacionalização, de desenvolvimento das ações administrativas no âmbito das SREs. Correto? Então, todo o entrave, nós temos vários sistemas, nós podemos citar aqui alguns exemplos de sistemas, não quero entrar em uma linguagem muito técnica, porque nem todo mundo que está nos ouvindo é servidor de SRE. Mas nós temos sistemas, o CESADP, que cuida das designações, das substituições, previsto na Lei 10.254, e esse sistema, qualquer entrave que tem, nós temos que encaminhar para aparecer e solução na unidade central. Você imagina nesse universo de quantitativo de servidores, os servidores de lá não têm condições de estar nos dando os retornos que a gente precisa para solucionar esses entraves de forma tempestiva. Então, isso vai gerando problemas sérios. Por exemplo, a designação, encaminhamento para a inclusão do servidor em substituição é feita através do QI, gerado nesse sistema, que nem sempre chega com a taxação aberta e vai só acarretando um passivo, e o servidor, às vezes, já está trabalhando, sem o QI não trabalha, mas, às vezes, trabalha depois que o QI é incluído e não recebe. Nós estamos tendo vários problemas com relação à questão de pagamento dos servidores de forma tempestiva, não estamos conseguindo incluir no sistema, no SISAP, e nós temos também problema no CIMAD, que é aquele de administração, da educação, sistema de administração, que alunos, matrículas, também têm esse mesmo problema, os entraves têm que ser encaminhados para a solução na unidade central. Nós temos os programas de monitoramento de projetos que são desenvolvidos, projetos pedagógicos, são desenvolvidos, ações pedagógicas desenvolvidas pela secretaria, que também passam pelo mesmo problema. A gente pode estar dando um exemplo aqui das trilhas do futuro, que a gente tem um entrave com um aluno lá, vai encaminhar, e como é muita gente, o nosso colega lá do órgão central, a culpa não é dele, com certeza não estamos aqui apontando o dedo para ninguém, a ideia não é essa, nós estamos fazendo um debate sobre a questão da gestão, não apontando o dedo para ninguém, mas o cara não consegue resolver tempestivamente. E a Joelisa trouxe aqui que nossas metas para receber a verba indenizatória do Vale Alimentação está atrelada à questão da matrícula, 40 mil no ensino técnico e 70 mil no ensino médio de tempo integral. Nós já tivemos essa vinculação de verbas a desempenho no passado, com a questão do acordo de resultados, mas eram metas factíveis que dependiam das nossas ações, proeficiência, ensino fundamental, ensino médio, agora matrícula, uma variável que nós vamos fechar a superintendência, todo mundo vai para os bairros, para as ruas, fazer busca ativa, traz de matrícula, com a greve que teve, é meio, é uma meta que parece que foi posta para não ser alcançada, é uma questão bastante duvidosa essa meta aí, que foi acordada para a concessão de um percentual da nossa verba indenizatória. E na sequência desses sistemas, nós temos sistemas que quem está na escola também sofre, com a inoperância desse sistema, quem cuida das tecnologias de informação no Estado é a Prodengi, e nós temos sistemas que evoluem muito lentamente, o diário eletrônico, o CISAD, que é o sistema de avaliação de desempenho, na iniciativa privada a gente vê uma evolução, aplicativos, tudo evolui, nem sempre tem problemas, mas no caso nosso é muito lenta a evolução desses sistemas, e nós, quem trabalha com esses sistemas, seja na escola, seja nas superintendências, as pessoas têm que fazer jornadas extremamente abusivas, que é a hora que o sistema funciona, nossos colegas ficam trabalhando de madrugada, porque dentro do horário de trabalho o sistema não funciona, então não tem como, ele trava, nas épocas de pico, porque nós temos os prazos, muitas vezes os prazos são extremamente, forçam a barra e impõem uma jornada abusiva para o servidor, e aí as pessoas têm que trabalhar de madrugada, porque senão eles não conseguem fazer a inserção tempestiva das informações que são solicitadas, e nada muda na evolução desses sistemas. um outro problema que também já foi apontado aqui é a questão da ausência de realização de concursos públicos, a última vez que nós tivemos servidores nomeados e impulsados e tomando exercício em SRS foi em 2015, de concurso anterior a esse ano, foi a última vez que nós tivemos isso. Então, nós temos um déficit hoje incrível de pessoal para realizar a demanda de trabalho, que como nós já dissemos, no tamanho da máquina, nós somos a maior secretaria, a maior administrativa, é muito trabalho que tem para ser feito. Então, nós não temos pessoal suficiente e essa gestão está fazendo ações mirabolantes na tentativa de resolver esses problemas, uma delas é a terceirização, nós temos trabalhadores da MGS, nada contra esses trabalhadores, mas a Constituição fala que o ingresso, a Constituição Federal e Estadual fala que o ingresso é através de concurso público, então só deveríamos ter trabalhadores concursados, essa é a forma mais democrática e legítima de ocupação do cargo público, não é verdade? Então, o que acontece? Nós temos servidores da MGS, nada contra esses servidores, também passaram por um processo seletivo da empresa, não tem nada com isso, nos ajudam, nos auxiliam na demanda de trabalho nesse momento, mas não deveriam estar lá. E o custo para a máquina pública de um trabalhador desse é mais de 100% do servidor efetivo. correto? Não que esse servidor receba o salário, mas a empresa recebe por esse servidor mais de 100% do custo do servidor efetivo. Correto? Nós temos também, hoje em dia, nas SREs, a realidade do quadro de pessoal, um número gigante de servidores de escolas que estão sendo levados para as SREs com FGDs e com, somada à verba indenizatória, fica atrativo para esse servidor, mas com uma carga horária diferente da nossa e que nós demoramos um tempo para fazer, para passar os serviços para esses servidores que contribuem, mas são ações paliativas e que não, nada contra os servidores também nos auxiliam, mas também não deveriam estar lá. e agora, fechando para essa coisa da falta de pessoal e de ações paliativas não eficientes, nós temos agora a contratação também de inspetores escolares, que se você pegar lá as atribuições no anexo da 15293, vocês vão ver que as atribuições desse servidor, o local de execução dessas atribuições é na escola, estão sendo contratados nas SRS para fazer o trabalho dos analistas que não tem lá, que estão com essa ausência de concurso público. Correto? Então, essas ações paliativas não estão trazendo a eficiência que a gente vê na peça publicitária do governo aí. Então, é muito complicado. E, para concluir, gente, não tem nenhuma legislação sobre gestão de recursos humanos que servidor mal remunerado, desvalorizado, com condições precárias de trabalho, sobrecarga de jornada, desrespeitado, vai ser eficiente, não existe isso. Eu não sei como é que é pensado isso no âmbito da gestão da Secretaria de Estado de Educação. como é que esse servidor vai ser eficiente com tantas as diversidades e entregar a qualidade. Não tem como. Sistema que não funciona, salário, desvalorização, punição. Nós vamos, também, é uma colega aqui que vai falar da questão do assédio que acontece dentro das regionais, Estado afora. Então, nós somos a maior secretaria com o maior administrativo que tem o maior número de servidores e nós temos uma das piores realidades salariais do Estado. Nós já temos, se você for olhar dentro da psicologia, a escala clássica de Maslow, servidor que não tem as suas necessidades básicas atendidas, não tem segurança, não vai atingir o ser humano, não vai atingir o seu desenvolvimento pleno. Correto? Então, nós estamos aqui fazendo esse debate na expectativa de que, pelo menos, essas questões de condições de trabalho sejam revistas para que a gente consiga estar tendo melhores condições de executar o nosso trabalho e que a gente realmente se torne eficiente, que essa eficiência não fique só na peça publicitária do governo, porque não estamos sendo eficientes. E, para fechar, nós temos essa questão salarial, a questão do piso, que, infelizmente, depois de toda a tramitação, que a nossa nobre deputada foi uma das protagonistas aqui para que fosse aprovada a reposição salarial dos servidores públicos, nós ainda estamos nesse embate jurídico agora. Eu quero fechar, falando que não ao salário de fome e citando Caetano Veloso. Gente, é para brilhar, não para passar fome. Muito obrigada, Marco Tullio, pela debate, pela discussão. Eu vou passar agora para a Soraya, que vai também trazer sua contribuição para a Marilda, para a Marilda, que vai trazer sua contribuição ao debate. A Marilda é técnica da educação da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, está aqui conosco para fazer o debate. Marilda, seja bem-vinda, com a palavra para as suas considerações. Nem o microfone eu sei mexer, mas é... Só me pôr a mão. Aí. Começou, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, a representante dos inspetores, a Glaucia, que está virtualmente, porque nós temos um governador TikTok também, mas a Glaucia, espero que ela escute a gente, ela escute a gente e leve o recado. Eu tinha um roteiro, um roteiro para falar, vou falar disso, vou falar daquilo, mas eu sou meio desobediente, eu não consigo seguir roteiros. Eu quero dar uma boa tarde para os trabalhadores e trabalhadoras de educação que estão aqui, que poderiam estar, em vez de fazer greve, podiam estar passeando tudo nas vésperas do Dia das Mães e vieram aqui ter essa escutativa, ter esse respeito pela gente. Eu cheguei na superintendência de Ouro Preto, foi em 2006. Cheguei lá, menina, naquela coisa muito bonita de superintendência, aí o dia que eu fui tomar a posse, aí fui no gabinete da superintendência, tinha pão de queijo, tinha café, e eu falei, eu estou no céu, estou no céu. Aí fui para lá, comi aquilo, comi com vontade, menina, que o pão de queijo era difícil, a gente faz, mas não é aquela coisa. Aí comi, cheguei em casa, minha mãe já com uma certa idade, porque eu também não tenho pouca, né? Aí cheguei em casa e falei, mãe, a superintendência é o melhor lugar para trabalhar, lá tem café, pão de queijo, tem tudo, mãe. Aí tudo bem, né? Quando foi o primeiro dia, eu demorei dois dias para assumir, porque eu falei, eu estou com saudade daquele lugar, né? Quando eu cheguei lá, tinha que comprar água, tinha que comprar café, tinha que comprar açúcar. Falei, meu Deus do céu, agora eu estou frita, agora que eu vou, agora que eu vou entrar bem, né? Aí falei, não, tudo bem, eu vou levar marmita. Aí eu lembro de um governador que leva uma marmita chique, eu só vou levar uma marmita, o mau mau é o, é um feijão, né, gente? Eu não posso levar muita coisa não, porque o meu dinheiro não dá para comprar. E aí, quando se fala que a gente tem uma verba indenizatória por causa de seis horas, o povo da escola também, às vezes o professor, ele tem seis horas também, que ele está numa escola aqui, está na outra ali e tudo, e ele paga o próprio café, porque hoje em dia não pode tomar café na escola, né? Então, essa verba teria que ser para todos que fazem seis horas, a partir de seis horas. E aí, eu fui continuando lá, falei, eu preciso trabalhar. Eu tinha vindo da casa dos outros, eu tinha dado aula, eu tinha passado uns perrengues muito bravos. E aí, eu fui lá e falei, ah, que bom, né? Aí, um dia eles me punham no sol, outro dia eles me punham no outro sol, aquela coisa toda assim, não tinha um lugar para mim. E, assim, aí, os povos que estavam lá há mais tempo, falavam assim, ah, você busca um pão na padaria para mim? Eu não tinha, eu não sabia trabalhar. Eu ia e buscava o pão, ninguém oferecia um pedaço de pão. e eu falei, putz grilo, o pão de queijo desgramado, como me enganou. Mas eu, o dia que eu recebi, eu fiquei muito feliz, era um dinheirão que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto na minha vida. E eu tinha superintendentes também, que eram gente, que eram cobertos de humanidade. E aí, eu falei, oh, beleza. Depois o dinheiro foi, teve um tal de subsídio, foi só caindo, foi caindo, caindo, caindo. Aí teve um tal de subsídio e tudo, e aí nós ficamos lá, ficamos lá vendo avio, como todos da educação, todos os trabalhadores da educação. E aí, começou, tinha um programa agora há pouco tempo, nessa nova gestão do Transforma. E não é que a Marilda foi fazer o processo seletivo do Transforma? Quando chegou na hora da entrevista, eu cheguei até na entrevista, bonita, maquia, faz maquiagem, faz isso, igual hoje, quando eu vim para cá. Põe uma calça melhor, põe uma blusa melhor. Falei, meu Deus, eu não tenho. Eu vou pôr o quê? Né? Vou pôr o quê? Eu vou do jeito que eu estou, com a minha camisa de luta, com o meu pratinho, que falta tudo. Eu vou desse jeito mesmo. Eu vou com a cara e a coragem. E eu cheguei lá, quando eu cheguei na superintendência, eu tinha 39 anos. Não façam conta, porque fica pior. Cheguei, cheguei viçosa, cheguei tipo o maracujá, assim, quando você pega o maracujá, você vê o maracujá, assim, viçosa, bonita, sem saber nada, mas maravilhosa, né? Maravilhosa, aquela coisa toda. A calça estava até furada, mas estava lá. Estava lá. E aí, toda bonitinha, com o passar do tempo, a gente vai secando, né? A gente vai perdendo as expectativas. Você não trouxe para o maracujá muçã? Não, não trouxe, porque não dava para trazer, porque a minha marmita não é do governador. É uma marmita que alguém me deu. Aí, a gente vai ficando, vai secando, vai secando, vai craquelando e vai endurecendo. É, e assim, do maracujá, a gente ainda tira a polpa quando ele dá uma secada para fazer um suco. Da gente, da gente, eles estão fazendo é pouco caso. Eles estão querendo mais que a gente vire semente, né? Ficando muda. Ficando muda para a gente não reclamar de nada. porque enquanto a gente cala, eles escalam, eles escalam todos os tipos de poder. E aí, ontem, eu pedi para fazer o teletrabalho, porque a punição para o grevista é não fazer dois dias de teletrabalho. Eu, quando não faço teletrabalho, eu economizo dois dias de passagem. Na superintendência, a gente tem esse direito, né? Aí, vão me dar uma resposta ainda, mas hoje, graças a Deus, houve uma mudança de gestão, a superintendente que estava lá caiu, né? Caiu não, foi exonerada. Foi exonerada. Então, que o novo chegue com essa humanidade para conversar com a gente. E eu fui assediada, eu não vou falar dos outros, eu vou falar de mim, vou falar dos trabalhadores de educação. O diretor tem direito a um cafezinho melhor, que as ASBs vão lá, faz para ele, faz uma coisinha melhorzinha, uma alimentação melhorzinha, porque senão na próxima designação, é não pegar a vaga, porque se você brigar, você não vai pegar a vaga lá. Até uma cópia de documento, eles vão falar que você não levou. Então, a gente sabe que eles batem na gente com esse tipo de assédio. Eu não tenho medo de assédio, bater em mim é perder tempo, eu vou rolar tanto, chorar tanto que perder tempo. E aí, na greve, aconteceu uma coisa, Ouro Preto é tão atípico, é um lugar tão à frente do nosso tempo, que eu fui lá levar um cartaz de greve. Falaram comigo, tem que perguntar para Belo Horizonte se pode. Não deixou, não deixou. Eu fiquei, eu fiquei para morrer. Falei, pus na minha mesa de trabalho aqueles valores todos lá, falei, eu quero ganhar isso, né, gente? Eu quero, o professor quer ganhar o peso, a gente quer os 33%, mas a gente quer mais, porque eles nos devem muito mais, eles devem a nossa vida aqui, né, de dedicação. E não vem falar que a gente não trabalha, não, porque a gente trabalha muito. Aí, outra coisa, estou fazendo greve, ia ter um ato na Praça Tiradentes, não fui com o sindicato, apesar de ser da subsede de Ouro Preto, fui sozinha, bati na porta aberta, porta aberta, bati na porta, e pedi autorização para entrar lá e falar com os meus colegas de superintendência que estavam trabalhando, que você aí parado também é explorado, mas eles não entendem isso, eles usam cachecol, eles usam isso, isso, aquilo todo, né, eu não vou usar. Aí, fui lá, bati na porta e falei, deixa eu entrar, assim, para falar sobre, sobre as nossas pautas, aquela coisa toda. Gente, tem um menino aqui, eu não vou falar o nome dos outros, que é feio, né, Gustavo. Aí, ele subiu três vezes lá para pedir autorização para a superintendente que caiu hoje para que eu subisse. Quem falou que deixou, eu chorei tanto, não deixou, que eu podia entrar lá para trabalhar, mas para falar de pautas de greve, eu não podia. Eu me senti muito humilhado, porque se a gente não pode entrar na casa de trabalho da gente, a gente não pode, o que a gente está fazendo lá? Eles não respeitam a gente. E eu fui para a praça, fui para a praça e falei, reclamei até, e a Câmara, fui na Câmara, a Câmara de Ouro Preto, tem um moço lá, Matheus Pacheco, me recebeu, eu não tinha direito a fala, e os vereadores todos deixaram eu falar. Eu fui lá e falei, contei tudo e depois o bispo me recebeu. Aí eu falei, o quê? Esse povo feio não me recebeu, os vereadores me receberam, o bispo Dom Ayrton me recebeu e escutou, teve essa escuta ativa de escutar, que a gente não quer mais, não, a gente quer o que está na lei, está na lei federal e está na Constituição Mineira. E aí, eles continuam com essa, com essa bobagem. Diretor, quando você chega assim, todo mundo tem direito de ter seus cargos de confiança, né? Aí o superintendente traz seus cargos de confiança, o do Preto não muda não, fica os mesmos. É, só o superintendente que cai. Aí, aí trouxe o povo lá assim, tudo, aí você pede uma coisa, tinha uma greve do ano passado que eu fiz, que era para pagar para o demanda. Eles exigiram que marcassem as horas, gente, eu estava em teletrabalho, marcassem as horas. A sorte é que tem um tal de ponto digital que tinha dia que eu estava até 11 horas trabalhando para conseguir pagar, porque eu só tinha dois ou três meses para pagar. E o superintendente caçam a gente como se fossem bruxas. Todo serviço ruim é dado para grevista, porque ele tem que provar que ele está trabalhando. Gente, se eu quiser ficar assim, eu chego lá às sete horas, eu levanto cinco, eu chego lá às sete horas, porque eu ando um pouquinho, chego lá às sete horas para trabalhar, que não era para começar a pagar, mas eu sei que eu não vou dar conta de pagar até 30 de novembro naquele memorando, está escutando, Gláucia. Aquele memorando não dá certo, não dá certo. Eu fiz greve, eu vou pagar. Eu fiz greve, eu vou pagar. Para de assediar a gente, para de fazer a gente pau de sebo, sabe? Que governo escorregadinho, que governo você chega que está só na mídia. Eu não estou na mídia, não. Eu pedi, eu pedi um computador para fazer o teletrabalho, mandaram um notebook. Depois descobriram que o notebook era presente da CEMIG. Toma o notebook de volta. Aí mandaram buscar um, como é que chama aquele negócio que é de tecnologia, sabe? Nem esses modernos aqui, não. Aqueles, aqueles grandes. É, aquelas porcaria grande lá. Aí pediram aquilo, aí me deram daquele. Aí eu não dei conta de buscar, porque eu não tenho carro, eu não tenho carroça, eu não tenho carrinho de mão, eu não tenho nada. Eu tenho dia e noite. Aí o menino escondido da superintendente, o menino da NDE escondido. Ah, não, eu não vou contar o nome dos outros. A superintendente já caiu. O menino, com o carro dele, com o carro dele, levou o computador lá em casa. Não pode instalar a internet. Eu posso pagar a conta, eles não podiam fazer nada para mim. Aí levou. Aí o governo mandou devolver a merda do desktop. Mandou devolver. Mandou. Como que eu levo aquela porqueira lá? Eu não levei no dia. Quase me notificaram, quase me notificaram. Ligo para a prefeitura e falo assim, ô, não precisa, tem vaga aí para me dar uma carona? Não. Mas tem vaga para um desktop? Quero monitor, pode ficar... Tem. Tem que cortar a mala, não é, Marilda? Era até o menino da defesa social lá e tudo. Você importa de levar para mim o computador, porque eu vou tomar uma outra notificação. Não, tranquilo. Eu levo. Ele chegou lá, ele chegou lá antes que a minha presença. Ninguém sabia que o desktop tinha chegado. E aí você vê, entreguei. Entreguei tudo direitinho, não tinha defeito, porque eu também não sei mexer naquilo, né? Eu devia ter tirado uns nudes para deixar eu toda lá, mas não fiz. Não fiz. Não fiz nada. Aí fiquei, tudo lá, entreguei. Aí, quando eu fui, saiu o teletrabalho de novo. Quem fez greve não pode fazer o teletrabalho. Dois dias de teletrabalho. Não pode. Aí ontem eu pedi o teletrabalho e pedi o notebook. Até no carro das caravanas, eu falei, ô gente, vocês não querem me dar cada um um pedaço de um computador para me pôr lá em casa? Marco Túlio até falou comigo, eu tenho um amigo, não sei das quantas, com computador. Ah, não ia falar o nome dos outros, não pode. Eu vou ver se eu acho um computador para você. Aí o governador tomeu uma raiva de mingau de maizema. Putz, aí o governador falou que deu para o professor internet. Gente, se eu estiver mentindo, vocês podem me desmentir, mas eu escutei. Internet, telefone, computador, deu condições de trabalho. deu porcaria nenhuma. Deu porcaria nenhuma. As pessoas se viraram nos 30 sem entender de porcaria nenhuma de internet. Porque a gente entende de sistema, entende do quadro, de estar lá escrevendo, entende de vida. E custa eles fazerem as coisas direito. Greve não pode ser punitiva. A gente está aqui tomando no chicote, nas casas de sinhar, superintendente é sinhar, geralmente é mais é mulher. Elas são sinhás. E o chicote comendo solto, ouro preto, a gente já está acostumado com o chicote. Porque você escuta até os barulhos das correntes. E aí, eles ficam assim, se achando. Não existe concurso para superintendente. Tem processo seletivo. Na hora que eles caem, eles vão voltar para a profissão que eles têm. Então, respeite a gente. Seja efetivo, seja designado, seja o escambal. E essa merreca que eles nos pagam, que eles parem com isso. Ah, fulano, fulano é bonitinha, fulano é isso. Eu não estou lá por beleza. Eu estou lá por competência. Eu passei num concurso e eles têm que me respeitar, sim. Têm que me respeitar. Têm que fazer valer a gente como servidor, como trabalhador. E as pessoas ficam fazendo a gente de bobo, de bobo. e se entregam a gente. Eu sempre falo que segredo entre dois só matando um. Matando assim, não no sentido de matar, que nós não somos violentos, né, gente? A gente apanha, a gente não bate, não. Mas tudo que acontece, a gente fica sabendo em casa de Sinhar. Tá? Pra que que eu vou pegar a Soraia, a Joeliza, o Marco, os professores e tudo e falar assim, ah, vocês fizeram greve? Agora vocês vão ser castigados. Vocês vão ser, oh, vocês têm que pagar desse jeito aqui. Vai ter gente vigiando. E dessa vez, nós temos uma vantagem. Os inspetores também, tem uma moça aí, esqueci o nome dela, esqueci até de nome dela. Giovana, dos inspetores. Os inspetores foram juntos. Muitos pararam. Na minha superintendente fui eu e os inspetores. Então, que eles façam valer a lei, cumprir a lei, nem inventar, não. Nós não estamos... Ih, meu papel estava aqui, eu não falei nada dele. É, que façam valer a lei, que pare o assédio. Denúncias na superintendência é assim, você faz uma OGE, você faz uma OGE, você faz anônimo, porque você sabe que você vai tomar, né, lenha. Você sabe que vai tomar lenha. Para quem que a denúncia volta? Para o gabinete. Que denúncia é essa, gente? Que eles que vão apurar, é o mesmo que colocar a raposa, raposa não, é o mesmo que colocar o gambá tomando conta dos ovos, das galinhas, de tudo. A gente só leva ferro. Você faz a denúncia aí. Fulano não pode trabalhar aqui, porque fulano fez denúncia. Não é fazer denúncia mentirosa. A gente agora tem que perder esse medo. É falar mesmo, falar os quatro ventos. Eu não preciso falar inglês, eu não sei falar inglês também, né? É falar a língua que se entende. Está a superintendência lá? Está lá para atender todos os servidores. O servidor está trabalhando no teletrabalho, ele tem o e-mail. Porque ligar para o telefone, não tem nem telefone, né? É assim. É para parar? Ah, desculpa. É, desculpa. Desculpa. Delicadamente. É, conclua, isso. Não, eu estou vendo aqui uma cutucação, falei, o que é isso? A cutucação, valeu. É outra. Aí, gente, e que a gente consiga chamar mais gente para a luta. O que o sindicato faz por mim? Eu que tenho que fazer pelo sindicato. Eu tenho que levar esse sindicato lá na frente, porque enquanto a gente tiver representatividade, a gente está ali. Essa menina aqui, ó, já tomou muito também, viu? A Beatriz, deputada, essa coisa toda, ela sabe como é que é. Todo mundo aqui sabe como apanha. Mas a gente não tem medo. A gente acabou o tempo do medo, o tempo do horror, o tempo de tudo. Tempos de luta, tempos de glória. Parabéns para todos nós que fizemos parte dessa luta, tá? E que eles paguem o que nos devem, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! Fora Zema! Eleva a Júlia junto! Fora Júlia! Opa, meu! Opa! Ó quase que eu levei a... Marilda nos encantou com a sua forma de nos contar do dia a dia da categoria, mas para todas e todos que estão... Eu também, Marilda. Não é aquilo que eles fazem para a gente, não. A banana é da roça, eu trouxe maracujá, mas eu trouxe a banana, é pouca. Mas quem quiser, ela é ótima, tá? Não é com as bananas que eles fazem para a gente assim, não, tá? Marilda, nós... Marilda nos encantou, não é? Da sua forma de falar, da forma de contar a sua história, e conta a história a partir do que vive. Então, todos que estão acompanhando ao vivo a audiência e todos que acompanharão, porque a reprise, eu quero agradecê-la pela forma didática e generosa com que você nos contou, a crueldade do assédio, a crueldade da ausência de condições de trabalho, não é? Porque foi isso que a Marilda nos narrou. O tanto que tem sido cobrado dos profissionais sem dar condições de trabalho. E essa falsa ideia de que servidor é privilegiado e que não trabalha. Então, a forma como a Marilda, acho que foi a mais didática, extremamente didática, mas ela nos diz isso, do quanto o assédio está presente, do quanto as relações não estão sendo corretas no espaço público, por muitos gestores públicos, que depois voltam, se são efetivos, voltam para aquele lugar que ele não cuidou, não é? Ele vai voltar para aquele lugar que ele não cuidou e vai ter a consequência de uma carreira que ele não ajudou a preservar, que ele não ajudou a cuidar ou que ele ajudou a destruir. A questão que me fez, me motivou a também propor essa audiência, além da solicitação, o nosso trabalho vem pela demanda, pela solicitação da categoria. Mas eu tenho clareza que, se nós não discutirmos o dia a dia das superintendências regionais de ensino, daqui a pouco tem um somar nas SRS. Daqui a pouco vai ter uma empresa substituindo o trabalho do servidor que diretamente atua prestando serviço à população. Não tenho dúvida, porque eu acompanho a política educacional e a política geral do governo do Estado e sei que o baixo número de nomeações é projeto, nomeações de concurso, não realização de concursos. É projeto, não é? Então, e quando eu vi o governador indo ao Tribunal de Justiça na ação direta de inconstitucionalidade que ele pede, a tradução da consequência da ação direta de inconstitucionalidade que ele faz aqui no TJ é retirar as carreiras das superintendências regionais de ensino da política do piso. É retirar as aposentadas e pensionistas com paridade e é retirar as carreiras das escolas, que não são as de magistério, da política de piso. Para um limbo, para um nada, para se dar um reajuste quando ele decidir, se ele decidir, porque ele não quer decidir, porque ele quer o regime de recuperação fiscal, inclusive. Então, a consequência dessa ação direta de inconstitucionalidade é um retrocesso, depois de tudo que a categoria conquistou, e a tentativa dele de retirar isso da legislação demonstra como ele não respeita as conquistas, porque essa legislação é conquista de outro dia, gente. É de outro dia. A emenda à Constituição é de 2018, da greve da categoria, foi uma greve, foram mais de 30 dias de greve, não foram não, em 2018? Foram 30 dias de greve em 2018, que é essa greve que arrancou a emenda constitucional 97. E foi de 2009 a 2014 de luta para arrancar a 21.710, que foi aprovada em 2015. O problema, quando você tem como gestor do Estado, quem não entende, não viu nada, não conhece a realidade do Estado, é achar que nada existe depois dele. É como se o mundo existisse a partir do novo. Nada antes do novo existiu no Estado. Tudo brotou agora, exceto para alimentar a sua bolha. Aí, toda semana, a turma alimenta a sua bolha, falando do governo passado, falando de pautas para alimentar a bolha anti-esquerda. Mas é como se não existisse mundo antes do novo assumir. Novo que votou contra o piso da enfermagem, não é? No Congresso Nacional. Que é quem vota contra servidor público. Não aquele servidor de 30 mil. Porque o servidor que ganha 30 mil é uma exceção à regra. É uma exceção que, via de regra, não está na administração pública direta. Pergunto qual é o salário de quem está na escola, de quem está nos outros setores, do governo também, nas outras secretarias. São salários baixíssimos. Baixíssimos. Então, Marilda, muito obrigada pela sua forma generosa, como você trouxe tantas denúncias importantes do dia a dia que as pessoas estão sofrendo. E que bom que isso está sendo falado em audiência, porque eu sei que todos os colegas parlamentares aqui acompanham a agenda da Assembleia. Os deputados não precisam estar aqui fisicamente para acompanhar a audiência. Então, está todo mundo ouvindo, ouvendo como está a nossa realidade. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero uma banana. Se você está oferecendo, eu quero uma banana. Porque eu também trago meu kitzinho, via de regra, tem frutas nele também. Eu vou passar a palavra para... Eu ganhei todas, vocês entendem? A generosidade dela é a tamanha que ela vai voltar para casa com fome e deixar as bananas comigo. Nós vamos dividir, Mário. Nós vamos dividir. Porque como me atacam aí, eu sou comunista. Então, nós vamos dividir. Eu não vou ficar... Eu não vou ser capitalista. Eu não vou ficar com tudo para mim. Eu vou chamar a Soraya. A Soraya, que é técnica da educação lotada no órgão central da Secretaria de Estado da Educação. E é um prazer ter o Leque Soraya com a palavra para trazer suas considerações ao debate. Desculpa, mas é uma sacanagem, não é, gente? Me deixar falar depois da Marilda e depois da Beatriz. Não, eu ainda... Na verdade, eu nem falei ainda, não é? Eu ainda vou falar. Não, mas só esse tiquinho que você já falou aí já me inibiu, não é? Porque vai ser difícil. Então, eu vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu não tenho essa desinventura aqui. Esse pessoal está do meu lado, não. Eu notei tudo aqui, então, eu vou dar uma lida. Eu espero que essa leitura não seja muito chata, porque é a forma que eu vou ter mais tranquila de passar tudo que eu estou com vontade de passar para a gente aqui. Então, eu espero que eu possa passar esse recado. Então, vamos lá. Eu quero começar com a primeira pergunta, né? Até quando nós vamos correr em busca de um piso? Até quando o profissional da educação vai precisar se sujeitar a uma constante desvalorização e ter que lutar pelo mínimo? A tentativa de retirada de direitos que estamos vivenciando aqui hoje não é novidade ou surpresa para quem é da educação. Mais uma vez, precisamos entrar na arena. Esse massacre é histórico, mas vou relembrar apenas alguns recentes. Enquanto as demais carreiras do Executivo caminhavam normalmente, como devem todas caminhar, a educação foi mantida confinada no subsolo e eletrocutada por quase dez anos pelo choque de gestão. E como se não bastasse, resolveram alterar a tortura e nos congelaram no subsolo por mais quatro anos. O nome da tortura, Subsídio. Após incansáveis lutas tentando sair daquele buraco, nós profissionais da educação de Minas Gerais conquistamos o direito de ter o piso e voltar a caminhar. Conseguimos uma lei estadual própria, em que seus artigos segundo e terceiro ampliou até mesmo o conceito da 11.738, ao estabelecer que em Minas Gerais o valor mínimo de remuneração para a carreira inicial dos professores seria integral às suas 24 horas. E ainda estender os seus reajustos anuais para todas as oito carreiras da educação. Essa é a nossa política de remuneração no Estado de Minas Gerais. Esse agora é o nosso piso. E estão querendo agora, pior do que o passado, nos enfiar novamente naquele buraco. Contudo, nós tivemos que voltar a lutar, pois o governo atual, desde 2019, não cumpre o que está na lei. Podemos até dizer aí que seria uma improbidade administrativa, mas pressionado pela categoria, agora ele tenta se livrar dessa responsabilidade, impetrando duas ações de inconstitucionalidade que aconteceram lá em 2015 e outra em 2018, da lei do 21.710 e do artigo 201A que está na Constituição, da própria Constituição do Estado. Ele entrou no STF também contra a legislação que foi aprovada sobre os nossos reajustes de 33 e 24. Ele alega não ter recurso, pois o impacto dos reajustes da educação estaria por volta de alguns milhões. Claro que impactará. Temos consciência. A categoria da educação é um servidor que tem mais consciência. Somos quase 260 mil trabalhadores ativos. Estamos presentes nos 853 municípios do Estado, o que nos faz representar quase 70% da folha de pagamento do Estado. E é por isso que sempre somos a parcela acusada de ser a responsável pelo rombo nos cofres públicos. Dessa maneira, é fácil para um mau gestor nos enxergar simplesmente como um problema, que é melhor não ser resolvido. Afinal, valorizar minimamente o profissional da educação significa gerar um impacto e, por conseguinte, deixar de ter recursos para outros interesses e que chamem maiores atenções. E por saber desse risco que ele corre, utiliza da estratégia de nos desacreditar e de nos desqualificar continuamente para a opinião pública, como negligentes, acomodados, os mimados, os cheios de privilégios. Ontem, no seu Instagram ou TikTok, ele acrescentou mais um. Nós somos os maus agradecidos. Mas o que ele não conta é que existe recurso. Entre as várias arrecadões vinculadas, destinadas à educação, uma delas merece destaque, o FUNDEP, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Por lei, 70% desse recurso pode e deve ser utilizado para o pagamento dessa valorização. Mas vamos lembrar aqui, o governo não é obrigado a pagar apenas o mínimo. A desvalorização do profissional mora nesse ponto. Ele pode pagar e ele tem como pagar, até mais. Mas o que vemos é um movimento, é um projeto político, é um projeto para que se pague ainda menos do que o mínimo para a nossa carreira. O que esperar de um governo que se diz transparente, mas não abre dados claros sobre a utilização do FUNDEP? Ou que aprova na calada, na madrugada, a concessão de licença de exploração do minério na nossa Serra do Curral? Talvez trabalhar às escuras pela madrugada seja o tão mencionado método diferente e eficiente que estampa os logotipos da gestão. O que se esperar de um governo que insiste em dizer não ter recursos, mas vive deixando de arrecadar? Só em renúncia fiscal do IPVA, o governo abriu mão de mais de um bilhão de reais em 2022. As maiores beneficiárias foram as empresas locadoras de automóveis. De acordo com o Ministério Público, houve um crescimento desenfreado em renúncia fiscal em Minas Gerais, já que em 2017 esse número foi de 369 milhões. Um aumento recorde de 171%. E por que eu estou focada nisso? Para os que não sabem, de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, os recursos arrecadados provenientes do IPVA são distribuídos da seguinte forma. 40% para o Caixa Único do Estado, 40% para os municípios onde os veículos são emplacados e 20% para o Fundeb. Então, vocês entenderam essa conexão, essa lógica? Quanto mais um governo incentiva e abre mão em benefícios de empresas privadas, mais o que é público, que deveria ser a prioridade do Estado, é prejudicado e sucateado. Então, mais uma vez, o que esperar de um governador, que é um dos grandes empresários mineiros, que enxerga a meritocracia como controle de remuneração, o objetivo do modo de produção como geração de lucro do empresário, o trabalhador como mão de obra barata. Não esquecemos da sua entrevista à época da campanha, em que, ao defender o investimento de empresas no Vale do Mucuri e do Jecutiônia, ele disse, abro aspas, se você oferecer um salário mínimo ao trabalhador, haverá fila de pessoas para trabalhar para você. E completa. Ali, você contrata uma empregada doméstica para ganhar 300 reais por mês. Um governador que desdenha do próprio salário e usa a sua doação como marketing de bom moço, que nunca deve ter precisado utilizar o serviço público da saúde, ou ter seus filhos matriculados em escola pública, e que pode até mesmo ter sua segurança assegurada de maneira privada. Um governador, nessa situação privilegiada, não se importa com o serviço público, não enxerga o quão essenciais eles são para a maioria da população. Ele os vê como falhos, que não precisam ou devem ser melhorados, mas sim simplesmente extintos, ou então entregues para a iniciativa privada. A nossa política do piso profissional da educação mineira e seus reajustes anuais estão agora nas mãos do judiciário, pela falta de visão e de reconhecimento, de sensibilidade e de competência de um chefe de poder executivo estadual que não tem o necessário para entender a realidade do povo. A questão do piso em Minas Gerais está vencida. Nós não vamos voltar para o subsolo. Nós não aceitaremos retrocessos. Seguiremos em frente e em luta, independente do que e de quem vier. O meu nome é Soraya, eu trabalho na Secretaria de Estado de Educação no órgão central, eu sou técnica da educação. Eu tenho 30 anos na educação, eu tenho orgulho da minha profissão, a minha vergonha de sair agora aposentada e não chegar a receber um líquido de R$ 3.800,00, que é o valor inicial que está sendo pedido para o professor que está trabalhando, uma carreira inicial. Eu tenho 30 anos e não vou receber um líquido de R$ 3.800,00. Agora, isso não vai me fazer, eu estou saindo, se Deus quiser, proximamente, eu não quero sair dessa luta, eu quero estar aqui representando cada um de vocês, professor, auxiliar de serviço, vocês me ajudem aí, auxiliar de serviço geral, de educação básica, analista, analista técnico, ATB, todos os servidores da educação, os professores, porque nós somos uma única categoria, massacradas e usadas como estratégia de governo para ser dividida e lutarmos nós mesmos entre nós. Então, nós somos fortes e quanto mais a gente puder, eu luto até para aqueles que estão lá dentro, que não tiveram coragem de se levantar, de entrar aqui, de lotar essa assembleia por causa das intimidações ou então por causa do baixo salário que ele tem e não pode correr o risco de receber um vale alimentação que ele não usa para alimentação, ele usa para pagar as poucas, as grandes contas básicas que ele tem no mês. Então, por isso que às vezes ele tem medo de se levantar e colocar a cabeça aqui. Mas eu acho que nós que estamos aqui, temos que demonstrar para essas pessoas e que essas pessoas, essa nova geração que está entrando e que está ficando aqui, não passe por isso que nós aqui, né, Marilda, daqui a pouco estamos saindo sem um pingo de valorização por tanta doação de 30 anos de trabalho para a educação. Muito obrigada. Eu acho que eu consegui passar por mim. Muito obrigada, Soraya. Com certeza, conseguiu, conseguiu. Eu costumo dizer aqui nas atividades da assembleia, nós que estamos aqui no parlamento, nós representamos, mas não substituímos as pessoas. E o direito das pessoas estarem aqui e falarem por elas mesmas do que vivem, dos problemas, da cobrança, do que está errado, é fundamental. Então, que bom que estamos aqui escutando aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser dito. E contrapondo ao poder político e econômico do governo do Estado, porque ele tem um microfone que a categoria não tem. Ele tem condições econômicas e políticas de falar à sociedade que cada professora individualmente pode não ter. Mas, quando há essa unidade e a coletividade, essa categoria é invencível. Eu acredito nisso, assim como a educação é invencível. Então, muito obrigada por estarmos aqui nessa audiência. Vou passar agora as considerações para a Giovana Passos Duarte, que é presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares, que está aqui conosco também. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro, eu quero me solidarizar com a morte da indígena de 12 anos por estupro numa aldeia Yanomami, por garimpeiros. Então, eu acho que isso é importante, porque não é mais uma, como disse a Damares. mas é uma criança, é uma menina, é uma de nós, que perdeu a vida num país como o nosso, nas situações que nós ficamos sabendo. Bom, depois eu quero agradecer a Beatriz pelo chamamento, pela oportunidade, pela luta, que não é só da educação. A gente sabe que Beatriz tem muitas frentes. A Serra do Curral, atualmente, é uma das frentes. Não é, Beatriz? Então, a gente quer agradecer muito, principalmente quem mora em Belo Horizonte. E agradecer também a todos os colegas que aqui estão presentes, a Denise Romano, que, para nós, é uma escola. É com ela que nós aprendemos o sindicalismo. É novo para nós. Estou vendo que tem pessoas muito jovens na plateia, dois rapazes aqui que eu consigo enxergar, e dizer para eles que a inspeção escolar em Minas Gerais tem 187 anos. Nós existimos há 187 anos, viu, gente? Em Minas Gerais, no Brasil, são mais anos. E a AMI, que eu represento, que é a Associação Mineira dos Inspetores Escolares, existe essa semana que entra agora, nós vamos fazer 60 anos. Então, são muitos anos guardando, buscando a história da inspeção escolar em Minas. E também fazendo luta de classe. E hoje, eu posso dizer que, como existe dentro da sala de aula, outro dia eu já disse isso, como existe na sala de aula níveis de aprendizagem, também existem, na luta de classe, níveis de consciência de classe. E hoje, a inspeção escolar, nós temos duas colegas aqui, cada vez mais, têm se aprofundado nessa consciência de classe. Têm se entendido como trabalhador da educação e têm feito a luta em relação à educação. Então, eu queria contar essa pequena história, porque eu sei que tem pessoas jovens aqui que talvez não saibam que nós existimos, resistimos há 187 anos. E, Beatriz, talvez você não saiba, eu participo de um fórum que é nacional, Minas, a inspeção escolar de Minas é espelho para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro se espelha na inspeção escolar de Minas. Inclusive, existem estados que já perderam a inspeção escolar e estão revitalizando a inspeção escolar em função de Minas ser um espelho para a inspeção escolar no Brasil. Bom, e aí, assim, eu até trouxe, fiz como as meninas, trouxe um repertório aqui, mas diante da verve artística da Marilda, que conseguiu trazer o nosso calvário de forma tão jocosa, mas que acabou didaticamente surtindo um efeito imenso, parabenizo, viu, Marilda? Eu vou começar com os tópicos que eu fui alinhavando aqui para dizer da situação do inspetor escolar. Então, eu vou começar com o teletrabalho, porque eu acho que foi tocado o assunto, eu acho que é importante a gente dizer. O teletrabalho, sabe, Beatriz, virou assédio moral. Virou assédio moral. Quando você assina o teletrabalho, quem está nas superintendências, e agora os inspetores também terão direito ao teletrabalho, você assina um documento dizendo que você tem recurso suficiente para se manter no teletrabalho em casa. Isso significa enriquecer ilicitamente o Estado. porque você usa da sua internet, do seu computador, da sua luz, do seu aparato tecnológico e ergonômico para poder trabalhar em casa. Então, já começa aí, nós vamos ter que pensar para a magistratura de 2023 para frente, nós vamos ter que pensar em uma forma de organizar esse teletrabalho, porque isso que nós assinamos é um assédio. Você assinar que você vai arcar com tudo em casa, isso é um assédio. E aí tem uma outra coisa mais grave. Quando você vai para o trabalho, e aí você, nos dias que você não está em teletrabalho em casa, e você está no trabalho na superintendência, você não tem computador, você não tem câmera para assistir uma reunião, você não tem um espaço físico adequado, você não tem condições mínimas para se sentar em uma cadeira ou ter uma ventilação adequada no ambiente que você trabalha, ou uma luz, é uma coisa horrorosa. Eu estou dentro das superintendências agora, eu tive que me afastar do campo em função da direção da Amir, porque é impossível, sabe, Beatriz? Você dirigiu uma associação e você está em campo. Então, eu aceitei o convite do diretor da superintendência para fazer parte da superintendência. Então, eu tenho percebido todas essas questões em relação ao teletrabalho. E aí eu quero dizer outra coisa em relação ao teletrabalho. Esse assédio contínuo que está sendo feito nas superintendências, pelas superintendentes, não digo todas, mas por algumas, é um assédio que não tem amparo legal nenhum, porque eles estão querendo associar horas negativas com falta greve. Não existe isso. E se você pega a resolução da CEPLAG, que estabelece o teletrabalho, a 10.488 de 2022, ela não atrela nenhuma, ela atrela horas negativas ao início do teletrabalho. Ele pode fazer isso, ele é ordenador, ele pode fazer isso. Mas horas negativas não são faltas greves. Então, não existe documento, Beatriz, não existe nada escrito e assinado por um agente público que proíba o teletrabalho nas superintendências. Não existe. O que existe é um assédio, é uma forma de exercer o poder e o domínio sobre os trabalhadores da superintendência. Nós temos notícias que pelo menos umas 40, Beatriz, umas 40 superintendências ainda, por exemplo, não liberaram o teletrabalho para os inspetores escolares, principalmente aqueles que fizeram teletrabalho, desculpa, que fizeram a greve, a adesão ao movimento de greve. Então, nós entendemos, sim, como a Marilda colocou, que é uma forma de punição, sim, e é um assédio que está sendo cometido na superintendência. Bom, dito isto, eu queria colocar... Bom, deixa eu ver aqui, financeiro. Bom, vou colocar algumas questões da inspeção escolar, específicas da inspeção escolar, que eu acho que são importantes de serem colocadas, porque, embora, Beatriz, nós pertencemos ao quadro do magistério, e aí nós somos contemplados nas lutas em função do piso salarial e etc., mas, em termos de lotação, o inspetor escolar é lotado dentro da superintendência regional de ensino. Como bem disse o Marco Túlio, nós temos atribuições diferentes daqueles que lá estão, mas nós somos lotados lá e temos exercícios na escola. E aí nós temos legislações dentro da Secretaria de Estado de Educação que contemplam o trabalhador de uma forma muito genérica, não considerando a especificidade do trabalho de inspeção escolar. Então, por exemplo, quando você pega uma legislação de diária, por exemplo, o inspetor trabalha deslocando. Eventualmente, o analista educacional ou o técnico da superintendência regional de ensino, ele faz o deslocamento também. E, às vezes, o Marco Túlio está aqui, pode dizer, a Marilda, eu não sei, às vezes a legislação, por exemplo, das diárias atende e contempla a situação deles. Mas, no caso da inspeção escolar, a legislação, por exemplo, de diária não atende e não contempla. Então, a gente precisa trabalhar uma forma de melhorar essa legislação. Bom, mas deixa eu pegar aqui a minha lista, porque, como diz a Marilda, e é um calvário, não é, Marilda? É extenso os assédios e as ausências. Então, olha, hoje o que acontece no Estado de Minas Gerais? O Marco Túlio também falou isso. Hoje, nós temos um número muito reduzido de inspetores, efetivos. Porque, se o concurso para analista aconteceu o último, em 2015, para inspetor aconteceu em 2011. Então, nós já temos aí 11 anos, não é isso a conta? 11 anos sem... Nesses 11 anos, nós tivemos uma aposentadoria imensa de colegas, inspetores escolares. E aí, basicamente, hoje, mais de 50% dos inspetores são designados. Aliás, desculpa, agora mudou a nomenclatura. São convocados. E esses inspetores estão sendo usurpados das suas atividades, porque nós temos uma legislação própria que estabelece quais são as atribuições da inspeção escolar. Mas o governo Zema, eu costumo dizer que a gente pode chamar o governo de Zema de tudo, de tudo. menos de estelionato eleitoral. Porque isso ele não cometeu. Porque, se você pega o plano dele de governo e abre, você vai ver que tem privatizações de A a Z. Ele usa exatamente o alfabeto inteiro de privatizações. E é isso que ele tem feito. Então, eu não posso culpá-lo. Aliás, eu posso chamá-lo de tudo. Igual, acho que o Marco Tullio falou, viver no mundo de propagandas, TikTok, esse monte de coisa. Desculpa? Caloteiro. A gente pode chamá-lo de tudo. Menos de cometer estelionato eleitoral. Porque ele exatamente abriu o plano de governo dele e tem implementado. Então, esse plano coloca no hall de coisas. O não concurso. Então, nós estamos aí com um número reduzido de inspetores efetivos, a grande maioria designados. Deixa eu voltar para a minha listinha aí, porque eu tenho verborragia, viu? Retorno à carreira de inspetor é uma reivindicação, Beatriz, muito antiga nossa. Porque com essa história de nós termos ido com a 15.293 para os analistas, nós ficamos com um pé no analista e um pé no magistério. Então, o Zema criou uma espécie de onitorrino, porque, para uma coisa, quando é interessante para eles, nós somos do administrativo. Quando não é interessante para eles, nós somos do magistério. Então, nós ficamos de um lado para o outro. Então, uma reivindicação nossa, até porque, historicamente, nós existimos há 187 anos, é voltar ao cargo de inspetor escolar. Ninguém quer mudar o nome de promotor, não é, gente? Promotor é promotor desde sempre. Professor é professor desde sempre. Juiz é juiz desde sempre. Deputado é deputado desde sempre. Por que o inspetor escolar que existe há 187 anos tem que mudar de nome? Nós não queremos mudar de nome, não. Nós queremos o nosso nome de volta. Bom, eu vou me adiantar, Beatriz. Coordenador de inspeção, outro tipo de função gratificada na CRS, somente para os inspetores efetivos. O que acontece? Geralmente, quando você tem uma coordenação de funções, essa coordenação tem relação com esse cargo. E, no caso de inspetor escolar, não existe. Existe isso, mas algumas SREs não existem isso, e nós gostaríamos que existissem. Expetores ocupando cargos na secretaria. O Marco Tullio também disse sobre isso. Hoje, nós temos muitos inspetores ocupando cargos em secretaria, em superintendências, fazendo as atividades que são dos analistas, porque não tem concurso para analista. A gente entende que tirar o inspetor de campo descaracteriza a função dele, descaracteriza a atribuição dele. A gente entende que, nesse momento político, histórico, eles existem lá nas superintendências, porque não tem como contratar analista. Não existe contrato de analista? Não existe contrato de analista. Então, nós estamos lá ocupando. Mas isso descaracteriza a função do inspetor escolar. Espera aí que... Apagou aqui. O Jovem do Futuro. O Jovem do Futuro. Gente, o Jovem do Futuro, quando o Zema tomou posse, assim que ele tomou posse, uma das primeiras coisas que ele fez foi chamar os diretores de escola e os inspetores escolares lá para a cidade administrativa, para aquele auditório maravilhoso e gigante que tem lá. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele pegou o microfone, fez o discurso dele, TikTok, como diz Marildo, como diz a Soraia. E ele falou assim, eu não tenho projeto educacional para Minas. Está gravado. Eu não tenho projeto educacional para Minas. O meu projeto é o Jovem do Futuro. E o Jovem do Futuro, gente, é uma metodologia que privatiza o... privatiza o... Como é que chama aquele... Agora me deu um branco. O colegiado da escola. Ele privatiza o colegiado da escola, porque ele pega membros, ele escolhe, o diretor escolhe lá os membros que vão participar, de aluno, de pai de aluno, e traz para dentro de uma escola uma metodologia meritocrática, uma metodologia que idealiza as atribuições das empresas privadas, que idealiza o formato da empresa privada. Então, assim, é uma forma de privatização da educação, o Jovem do Futuro. E aí o Jovem do Futuro foi assinado, sabe, Beatriz? Fizeram um contrato com a Fundação Unibanco, e nesse contrato reza que ele só rodaria em Minas Gerais, em todas as escolas de ensino médio, se usasse o inspetor escolar para levar esse jovem do futuro para a escola. E aí usa o inspetor escolar, e o inspetor escolar não mais exerce a sua função de inspetor escolar. ele não consegue exercer mais a sua função de inspetor escolar, porque ele fica sequestrado por essa metodologia. Então, assim, uma das razões que a gente acha que o Zema tem que perder essa eleição é que esse jovem do futuro acabe. Oi? Esse jovem do futuro... Porque esse jovem do futuro é um desacerto na educação de Minas, no ensino médio, por exemplo. E aí, bom, vamos lá. É. Bom, e aí os outros programas do governo Zema. O Mãos Dadas, o Somar, o Jovem do Futuro, foi o que eu falei agora. O Somar, nós temos notícia, viu, Denise, e viu, Beatriz, que o valor do aluno é um real e oito centavos na escola pública. Não sei se eu estou certa, viu, Beatriz, mas eu recebi essa informação. É um vírgula oito. Não, um vírgula oito centavos. Um real e oito centavos. E no projeto Somar, o valor do aluno é sessenta centavos. Vocês percebem o que é o Somar nas três escolas que ele está implementando aqui em Minas Gerais? O Somar é uma forma dele baratear mais ainda a educação, dele trazer uma educação mais barata, mas o barato dele significa sem qualidade, sem a mínima qualidade que é necessária para uma escola. Então, Beatriz, eu vou ficar por aqui. Nós temos um monte de reivindicações, mas eu fiz um ofício, e depois eu vou encaminhar para o seu gabinete com essas reivindicações, que a gente gostaria que você conhecesse, mas, basicamente, eu acho que são essas. Deixa eu só... Teletrabalho... Basicamente é só isso. Eu agradeço, viu, gente? Obrigada, Beatriz. Giovana, obrigada pela sua contribuição. A Gláucia Cristina, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, ela está conosco virtualmente, representando a Júlia. Você nos escuta, Gláucia? Ela está conosco desde o início da audiência. Sim, escuto, Beatriz. Vocês me escutam bem? Sim, eu vou te passar a palavra para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde. Presidente Beatriz Serqueira, na pessoa da Beatriz, eu cumprimento os demais membros da mesa, público presente, servidores da casa, servidores das SREs, imprensa. Boa tarde a todos. Queria quebrar o protocolo, cumprimentar aqui Marco Túlio, que até 15 dias atrás trabalhávamos juntos, e Giovana, minha colega inspetora escolar, porque eu sou inspetora escolar de carreira. eu queria justificar a minha ausência presencial, porque eu tinha uma outra agenda prévia que eu não consegui remarcar. Então, eu pedi para fazer virtualmente, mas fiz questão de participar, porque para mim é uma pauta importante. Como eu disse, eu estava como superintendente regional de ensino há 15 dias atrás, e eu entendo tudo o que vocês estão colocando, tudo o que vocês estão falando, entendo essa ausência grande de servidores, que é um aborrecimento geral, nas 47 superintendências, também no órgão central. A gente sabe da dificuldade dos trabalhos que a gente faz, executa e representa. Então, eu fico muito feliz e agradecida por essa oportunidade de participar nesse momento. Eu queria falar com vocês que, acolhido todas as situações, todas as ponderações, a gente precisa de considerar aqui o empenho do governo de Estado e a importância que ele tem dado para o nosso trabalho nas escolas, valorizando também a infraestrutura, a merenda que teve um repasse justo e maior do que o que a gente tinha. Então, anteriormente, de fato, não podia o professor usufruir dessa merenda do aluno. Hoje já vem contemplado, inclusive nos termos de compromisso, essa previsão para os professores poderem fazer esse lanche na escola. Eu conheço a realidade bem de perto porque eu comecei a minha carreira no Estado como professora, sei dessa luta histórica. Passei nesse concurso que Giovana mencionou, de 2011, onde me tornei efetiva na inspeção escolar. e é um compromisso meu, junto com o governo, junto com toda a Secretaria de Estado e Educação, a gente fazer todas as análises cabíveis para melhorar essas condições de trabalho dos nossos servidores. A gente não pode deixar de considerar que essa melhoria vai pactuar, vai compartilhar, compactuar com a melhoria também na qualidade de ensino dos nossos alunos, que eu tenho certeza que é um desejo de todos e uma preocupação dos nossos professores, dos nossos servidores, de uma maneira geral. Tivemos avanços importantes com a troca de imobiliários, equipamentos fornecidos para os inspectores escolares recentemente entregues, infraestrutura com grandes avanços que foram registrados nesse governo, seguimos trabalhando incansavelmente para trazer melhorias e conhecemos a realidade da educação no Estado. Sabemos que avançamos muito nos últimos quatro anos e estamos sempre atentos e abertos ao diálogo. Eu queria aproveitar aqui para falar que essa semana nós lançamos o Trilhas de Futuro Educadores, convidar todos os servidores para que possam fazer suas inscrições, estão abertos até dia 13 de maio e ele também é um projeto de valorização do servidor público. A SG já fez um estudo que chama Dimensionamento da Força de Trabalho para que a gente entenda esse número de problemas que a gente tem nos regionais e também no órgão central para a gente pensar em estratégias para resolver esses problemas. Então, estamos agora, depois desse levantamento pronto, estamos fazendo a análise para a gente criar soluções para que a gente resolva esse impasse dessa falta de servidores, para que a gente possa viabilizar soluções e melhoria na qualidade de trabalho de todos. Muito obrigada. Obrigada, Glaucia. Vou passar as considerações agora da Denise, de Paulo Romano. Corazema! 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 Vou passar para a Denise, de Paulo Romano, que é coordenadora do SINDIUT, que está aqui conosco para trazer a sua contribuição ao debate. Seja bem-vinda com a palavra. Gente, muito boa tarde. Boa tarde, Bia. Agradecer a disponibilidade da Comissão de Educação e sempre trazer as nossas pautas aqui para a Assembleia Legislativa. Quero dar parabéns a nossa categoria pelo dia de hoje, um dia belíssimo de luta, apesar do governo. Mas nós estamos de parabéns. Nós somos guerreiras e guerreiros aqui em Minas Gerais, lutando contra o desmonte da educação pública promovida pelo governo. Queria também dizer para vocês e saudar os companheiros de Matheus Leme, da Rede Estadual, que não vieram aqui hoje porque estavam lá lutando para manter as escolas estaduais como estaduais no município. Mas tem representante aqui. Mas o companheiro veio representando. A votação não aconteceu. Então, a guerra ainda não acabou, mas a votação hoje não aconteceu por uma grande mobilização da comunidade escolar, da categoria, da cidade, em defesa das escolas estaduais, não caindo no canto da sereia do governo do Estado, que está lá tentando municipalizar as escolas sem que as pessoas sequer fossem informadas. Nós já sabemos isso. Você dorme com a escola estadual e acorda com a escola municipal. E era isso. E daqui a pouco, privada. É isso mesmo, Soraya. Então, queria dar parabéns à nossa categoria lá em Matheus Leme pela luta. O pessoal da subsédia de Itaúna, que representa lá a região, nós também estivemos lá. Então, foi muito bacana. Então, nossos parabéns a todos os alunos, todos os estudantes, os profissionais da educação que lutaram lá para manter a escola. Quis o destino, não sei se foi o destino, que nós estivéssemos aqui hoje justamente no dia em que fomos informados de que o governo teve êxito no pedido que fez ao Poder Judiciário e nos impondo uma multa de 3,2 milhões de reais para nós, para a categoria, para a entidade sindical e para os filiados do sindicato. E também que nós estivéssemos juntos ao saber dessa notícia. e dizer que não nos calarão. Não nos calarão. O Sindicato não nasceu primeiro como entidade, como pessoa jurídica. O Sindicato nasceu da luta e nasceu da necessidade. De quando? Não havia filiação, não havia recursos e as pessoas, mesmo assim, fizeram a luta, faziam vaquinha, dormiam em colchão na escola para vir para Belo Horizonte. Então, isso não vai nos parar, não nos intimidará e não nos calará. e nós estamos transformando esta ação arbitrária, esta tentativa do governo de silenciar os trabalhadores em educação em uma questão nacional. Então, a CUT nacional já está repercutindo a situação, a nossa confederação, nós já recebemos telefonemas de vários sindicatos de todo o país se solidarizando e se disponibilizando a desmascarar o governo do Estado de Minas Gerais para todo o país. Então, isso é importante e é importante estarmos aqui hoje porque a gente se alimenta e se retroalimenta da luta, dos olhos, da luta, da disposição das pessoas que viajaram a noite inteira, dos que moram próximos, dos que tiram foto, dos que abraçam, dos que falam conosco de que a luta vale a pena. E é isso, é com esse espírito que a gente vem hoje aqui mais uma vez para esta Casa Legislativa, para esta Comissão de Educação, para, de novo, desmascarar com elementos, com fatos e argumentos o que o governo tenta enganar a população. Então, nós fizemos uma greve... Nós fizemos uma greve lindíssima, talvez a maior greve, talvez não, a maior greve do país no último período, do pós-pandemia, uma luta belíssima, conseguimos derrotar por duas vezes o governo do Estado aqui no plenário da Assembleia Legislativa quando aprovamos as emendas e quando com o placar esmagador, obrigado, esmagador, nós conseguimos derrubar o veto do governador. O governo não sabe perder, não reconhece quando perde e recorreu ao Poder Judiciário, ao STF, para nos retirar à conquista que foi batalhada, que foi suada, que foi fruto da nossa luta aqui na Assembleia. O Sindhuti já ingressou com um pedido de amicus curi no processo e o governo lá alega o que ele... alega as questões, apenas retirar o reajuste de 33,24%, que é o reajuste do piso salarial da Lei 11.738, do governo do presidente Lula em 2008, isso é importante que a gente diga, essa lei tem os seus reajustes fixados pelo dispositivo que consta da própria lei, que é de acordo com o custo aluno. Então, 33,24% é a previsão da variação do custo aluno. E, ao mesmo tempo em que entrou no STF, o governo do Estado também ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que ele pede a declaração da inconstitucionalidade do artigo segundo e terceiro da Lei 21.710, que é exatamente os artigos que transformam a Lei 21.710 em uma política remuneratória para todo o quadro setorial da educação, porque ele quer descaracterizar a nossa conquista aqui e destruir a nossa conquista. Então, o governo diz, você que é servidor da educação e que está na escola, mas é do setor administrativo, não tem direito ao reajuste do piso. Você que é servidor de superintendência regional de ensino, ele já tinha dito isso quando excluiu vocês do rateio, mas disse outra vez agora, vocês não fazem parte da educação, vocês não têm direito, mas ele, então, ele pretende essa inconstitucionalidade do artigo segundo e terceiro e também da nossa emenda constitucional, que nós também batalhamos para conseguir, que nos garante o piso para a jornada de 24 horas. Então, o governo quer transformar em verdade a mentira que ele contou aqui durante todo esse ano de 2022 e os anos anteriores, dizendo que o piso não é para 40 horas, que o piso é para 40 horas em Minas Gerais. Eu fiz uma confusão aqui agora, não. Que o piso aqui é para 40 horas e que Minas Gerais paga o piso proporcional. É uma mentira, é mentirosa a afirmação. Não corresponde à verdade dos fatos dizer que Minas Gerais paga o piso para 40 horas, porque a jornada de trabalho aqui de Minas Gerais é de 24 horas e a Constituição nos garante vencimentos, o piso integral para a jornada de 24 horas. Está escrito lá. Está escrito. Acho que faltam professores em todos os lugares, porque as pessoas não conseguem, inclusive para o governo, as pessoas não conseguem ler e interpretar, ou ler e interpretam de outra forma. Ler em Bernardo e entender em mercado. Deve ser isso. Minha mãe falava isso. mas, enfim. Nós também ingressamos aqui no Tribunal de Justiça com o pedido de Amicus Curi nesse processo. E é um processo que é revelador do que nós já tínhamos compreendido, que o governo do Estado não tem condições de alterar a legislação da forma correta, que é através do poder legislativo. Ele recorre sempre ao poder judiciário para tentar modificar e nos retirar os direitos que foram duramente conquistados pela nossa categoria. Com muitas lutas, com muitas batalhas, Marilda fez uma alegoria aqui, mas muito, muito correta, viu, Marilda? Muito correta. Do que é que nós já lutamos? Dos buracos... Soraya também. Todos os companheiros, Joeliz e Marco Tullio também. e, Giovana, dos buracos que nos colocaram e que nós saímos e que agora tentam nos colocar novamente. E aí, precisa dizer, todas as vezes que for necessário, nós não aceitaremos. Nós não aceitaremos. E faremos todas as lutas pelo tempo que for necessário, pelo tempo que durar, pelo tempo que for necessário para que a gente consiga pôr em prática aqui em Minas Gerais a legislação que a gente tão duramente batalhou para que fosse feita e conquistada aqui no Estado. E eu queria finalizar dizendo que a nossa categoria e tudo o que nós passamos nesse último período, a gente não gosta muito de ficar dizendo do que foi a pandemia, porque nós temos que ter esperança e apontar para o futuro. Mas nós sobrevivemos a uma pandemia. Nós sobrevivemos a uma pandemia, a ciência derrotou os negacionistas e o vírus e nós vamos sobreviver a esse estado de coisas que nós estamos passando aqui com o governo do Estado. Nós sobreviveremos. Nós passamos pela ditadura, nós passamos pelo choque de gestão, nós passamos pelo... O choque de gestão durou tanto tempo, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça que durou muito tempo. Durou muito tempo. Nós derrotamos o choque de gestão, que era um projeto nacional e que nós conseguimos derrotar um projeto nacional, porque Minas era vitrine para o abominável Homem das Neves se projetar nacionalmente. Nós fomos os responsáveis por desmascarar essa turma. E nós seremos os responsáveis por desmascarar os que estão agora, que são negadores do direito, do povo à educação, que são negadores do direito do povo à saúde, que tentam dizer que nós não somos povo. Eu quero dizer aqui para os que dizem que nós não somos pagadores de impostos, que nós somos os... Nós somos povo. Nós somos povo. Nós fazemos compra no supermercado, nós pagamos as contas, nós fazemos feira, nós vamos no barzinho no final de semana, quando sobra algum... Porque quase não sobra dinheiro, porque o salário é uma merreca. Nós somos povo, nós pagamos imposto. Então, essa história de nos colocar como se nós fôssemos em um curral. Não, essa turma aqui não paga imposto, eles vivem aqui sugando a população do Estado e eles têm que ser exterminados. Não, nós somos população, nós somos povo. e nós temos direito de ser respeitados. E as nossas lutas sempre são pedagógicas. Porque a mesma turma que estava lá fazendo greve em Mateus Leme, que foi atacada, às vezes, por comunidade... Por os que não acreditam na luta, ou por comunidade que estava estressada porque queria que os meninos voltassem, aquelas coisas todas que a gente sabe. Essa mesma turma que agora deu as mãos a nossa comunidade lá para defender a escola. Então, nós somos povo e nós temos a legitimidade para defender a escola pública nesse Estado. Não existe outro, não existe secretaria de educação, não existe empresa, não existe iniciativa privada que nos tire a legitimidade que nós temos de defender a escola pública no Estado de Minas Gerais. De defender, além de defender a nossa categoria, além de nos representar institucionais do ponto de vista corporativo, mas defender a educação como direito. E isso que esse governo está fazendo é um absurdo. Os meninos não têm direito à educação se não quiserem estudar no tempo integral do ensino médio, porque não tem mais oferta de ensino médio em muitas regiões no turno da noite. Nós sabemos que nossos alunos são trabalhadores. E aí vem com esses projetos que não vão dar certo, vão dar errado, tentando fazer vitrine com meninos que têm que trabalhar para ajudar a pôr o pão de cada dia dentro de casa, porque nós estamos em um governo federal, genocida, destruidor do povo, e estamos pagando R$ 130,00 num botijão de gás. Eu paguei R$ 130,00 outro dia, mas tem lugar que já é R$ 140,00. R$ 9,00, quase R$ 9,00 um litro de combustível. Nós vamos fazer compra no supermercado agora? Você não enche o carrinho, você fica passeando no supermercado com o carrinho vazio, procurando alguma coisa, alguma promoção para ver se você pode comprar. Então, nós queremos direito, nós queremos o nosso piso, nós queremos ser felizes outra vez. Eu quero ter direito de participar, de viajar, eu quero ter direito de comprar e fazer meu churrasco no final de semana, o dia que eu quiser, eu quero ter direito, de novo, das minhas filhas estudarem na UFMG, eu quero ter direito à vaga nos institutos federais e eu quero que as escolas estaduais atendam os nossos alunos. E nós somos a mola que vai fazer com que essa situação se modifique aqui no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Porque esse ano é o ano que nós vamos decidir se nós queremos olhar para frente, reconstruir tudo o que eles destruíram nesse último período ou se nós queremos continuar no atraso. E eu tenho certeza que nós não queremos continuar no atraso. Nós queremos ter direito das mulheres pretas saírem na rua sem serem agredidas, sem terem os seus cabelos, sem ter que escutar que o seu cabelo está fedendo ou que vai me transmitir alguma doença porque o cabelo é igual ao meu. ou o filho ou a minha filha que é lésbica sair de casa e voltar com medo porque está com medo de apanhar, porque estava de mão dada com a namorada. Nossa vida é pedagógica e nós temos que defender os nossos alunos que estão na escola sendo massacrados por essa política horrorosa de destruição, de colocar todo mundo na forminha, como se fosse todo mundo linha de produção. e isso vai acabar, tenho certeza, porque o tecido já esgarçou. As pessoas estão enxergando que minerar a Serra do Curral e destruir um patrimônio que não é só de Belo Horizonte, é do Estado de Minas Gerais, faz parte do bioma da Serra do Espinhaço que corta vários estados só por dinheiro, só por ganância de mineradora. E ontem, para encerrar a minha fala, porque eu já fui até para a Serra do Curral, ontem eu estava aqui assistindo a audiência pública, eu fiquei com vergonha da defesa intransigente da mineração. Nós tivemos 272 mortos em Brumadinho, mais 50, mais 20 foram 20, mais 20 em Mariana, fora os outros que estão aí com sequelas, os órfãos, as pessoas que adoeceram depois, que morreram em Mariana sem ter a casa de volta, morreram de desgosto, os idosos. Mineração aqui no Estado só deixa buraco, morte e falta de água para a população. E aqui na Serra do Curral, e eu estou falando agora como cidadã de Belo Horizonte, tira o pé da Serra do Curral, governador, tira o pé da Serra do Curral e tira também as mãos do nosso recurso, que a categoria filiada ao sindicato nos financia para fazer a luta. Mas se não tirar o pé, não tem problema, não. Nós vamos fazer a luta de qualquer forma, a pé, de carroça, de carona, fazendo vaquinha, o que for necessário, porque não vai nos silenciar. Desculpe, deputada, se eu me excedi muito no tempo. Desculpe também se eu fui, mudei aqui da pauta, mas eu quero dizer que hoje foi um dia de muito orgulho para todos nós. Apesar da má notícia, apesar do soco na cara, da pancada que nós levamos, nós rapidinho recompõemos, levantamos, erguemos a cabeça e continuamos fazendo a luta, porque essa é a nossa tarefa aqui nesse Estado. Obrigada e uma saudação e feliz dia das mães para todas as mães da nossa categoria, as mães solo, as mães que lutam, as avós que criam, as madrinhas, as tias que criam, porque mãe é quem cria. Então, um grande abraço para todas e todos. Educa! 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 Desconquista! Para você que começou a acompanhar a nossa audiência pública por agora, você entender o que está acontecendo, hoje foi um dia de pagamento do funcionalismo público, todo mês, o governo Zema fala que está pagando em dia que acabou o parcelamento dos salários. Eu queria explicar que nesse quinto dia ele paga a primeira parcela, no caso da educação, porque a segunda parcela está ficando com ele. Eu fiz as contas aqui do salário da professora de licenciatura plena. No início de carreira, letra A, licenciatura plena, o governo ficou para ele R$ 1.495,14 de cada professora. R$ 1.495,14 de cada professora. Ele está ficando com a segunda parcela do salário da professora porque ele insiste em descumprir a legislação do piso, não respeitou a votação da Assembleia em relação ao reajuste do piso. Foi ao STF pedir que o STF declarasse inconstitucional esse reajuste e foi ao Tribunal de Justiça pedir que o tribunal declare inconstitucional a lei que dá direito a esse reajuste aqui no Estado de Minas Gerais. Então, todo mês, no caso desse mês, no caso da professora, o governo ficou com a segunda parcela do salário da educação. Eu estou falando da professora, mas de todos os cargos da educação, ele está ficando com a segunda parcela. E ele fica com a segunda parcela e está comprando adesão de mãos dadas dos prefeitos com esse dinheiro. Eu acompanhei a situação de Matheus Leme que a professora Denise acabou de nos reportar. Lá estão oferecidos, segundo as informações que chegaram à Câmara Municipal, R$ 85 milhões. Está oferecida a Matheus Leme mais do que outros municípios já receberam, mesmo sendo que outros municípios receberam um número maior de matrículas da municipalização. Porque não tem critério, não tem regra. O dinheiro do seu imposto, que o Partido Novo gosta tanto de lembrar que você paga o imposto, você paga, eu pago, todos nós que estamos aqui pagamos nossos impostos, o dinheiro do seu imposto está sendo utilizado para convencer o prefeito a ficar com as matrículas do ensino fundamental e o Estado se desobrigar dessa sua responsabilidade. A segunda parcela do salário da professora está indo para pagar a empresa. Porque agora, em Minas Gerais, começou essa coisa de empresa cuidar de gestão de escola. Então, tem três escolas da região metropolitana aqui de Belo Horizonte em que todos os servidores efetivos foram retirados, todos os cargos de designação não existem mais nessa escola, não tem gestão democrática e, no lugar, assumiu a empresa que é paga com o dinheiro da segunda parcela da professora, do salário que ela não recebeu hoje e o governo quer que ela não receba nunca, porque foi ao STF e foi ao Tribunal de Justiça. Por isso nós estamos realizando essa audiência hoje, porque as professoras, as auxiliares de serviço, as especialistas, todas as carreiras das superintendências, precisam falar para a população em algum lugar. Como o governo tem fácil e constante acesso à imprensa e fala mais à imprensa e é noticiado mais pela imprensa, onde que a professora vai ser escutada sobre a segunda parcela do salário dela que ela não recebeu? Onde a técnica da educação ou o analista da educação ou o analista com função de inspeção serão escutados sobre essa situação de assédio moral que passa pela relação de trabalho hoje nas superintendências regionais de ensino? Vocês escutaram as pessoas aqui relatando e denunciando que o fato de elas terem lutado pelos seus direitos tem feito com que o governo agora estabeleça critérios diferentes, retirando as mesmas condições daqueles que fizeram a luta coletiva. Aquela greve que todo mundo aplaudiu, que todo mundo concordou da luta da educação até outro dia. Por isso nós estamos realizando essa audiência, para que todo mundo tenha condições de saber a realidade dos profissionais da educação da rede estadual e, para completar, não satisfeito com tudo que o governo está fazendo, ele foi ao judiciário pedir que a greve fosse declarada ilegal, ela não foi declarada ilegal, mas teve uma decisão pela sua suspensão, o governo sempre está utilizando isso, como ele não negocia, ele não conversa, ele sempre quer uma decisão de terceiro para que ele pare de ser pressionado a resolver os problemas. Aqui na Assembleia nós já vivemos isso, aqui na Assembleia, já teve, o governo recorreu-se ao judiciário para impedir a continuidade de uma votação. Aquela votação que congelou o IPVA, sabe, aquela propaganda que hoje o governo Zema falou que foi ele que congelou o seu IPVA, não foi, foi aqui, projeto de deputado, votado aqui na Assembleia Legislativa e o governo tentou impedir a votação pelo judiciário. Então, olha o que vai acontecer se uma dessas ações do governo, porque ele foi até ao Supremo, se uma das ações do governo tiver êxito, ele vai cobrar a diferença do congelamento do IPVA que foi votado pela Assembleia Legislativa, porque o governo Zema não queria nem congelar o IPVA, gente. O governo Zema queria dar um reajuste, segundo ele, menor do que de fato aconteceria e enviou para cá um projeto de lei com reajuste do IPVA. Foi a Assembleia Legislativa na sua atuação como poder legislativo que votou o projeto de um deputado estadual que havia apresentado o congelamento. Então, o seu IPVA está congelado por atuação da Assembleia Legislativa, mas se dependesse do governador, tinha tido uma decisão judicial, de fato, chegou a ter uma primeira decisão para parar a votação aqui na Assembleia, mas essa decisão foi modificada rapidamente. Então, é disso que nós estamos falando, no governo que vai ao judiciário, porque ele não consegue resolver as coisas pelo diálogo, pelo diálogo, vou dizer pelo diálogo, que é a base de todas as relações sociais. Por isso, nós estamos aqui em audiência, para que você conheça a realidade enfrentada no dia a dia de problemas de carreira, precarização das condições de trabalho, de assédio, vivenciado pelos profissionais das superintendências regionais de ensino. Então, essa é um pouco a síntese dessa nossa tarde. Nós ouvimos todas as nossas convidadas e convidados. Marco Túlio quer fazer uma complementação de uma informação que é importante fazê-lo ainda em audiência. Vou passar para ele e, na sequência, vou consultar se alguém que está no nosso plenário, que é um plenário enorme, deseja fazer uso da palavra. Nós vamos ver quantos inscritos nós teremos para otimizar, porque eu sei que muita gente que está aqui vai pegar a estrada, porque essa foi uma mobilização que começou na cidade administrativa cedo, e muita gente passou a noite na estrada e vai passar outra noite na estrada. Então, nós também queremos otimizar, a turma ali está me lembrando, que a Almenara está presente. Então, vocês imaginam o tempo de estrada de Almenara até aqui para estar presente nesse dia de luta que nós estamos vivendo. É por isso que, inclusive, se você ainda não tem esse sentimento, aprende a respeitar os profissionais que fazem a luta. Quem é que sai de sua casa, deixa sua família, roda... Quanto tempo você viaja, ou, Márcia? 13 horas de ônibus por essas estradas maravilhosas. Está tudo um tapete graças ao governo Zema, inclusive, e ao governo Bolsonaro, no caso, aí tem uma dupla, que está fazendo Minas Gerais um tapete, está tudo um tapete, não é, Guilherme? Se a estrada para cá, lá do Triângulo para cá, está tudo um tapete, 13 horas de estrada, vai terminar aqui, vai pegar mais 13 horas de estrada. Então, tem que ter nosso reconhecimento, tem que ter o nosso respeito por toda a luta que vocês fazem. Vou passar para o Marco Túlio, na sequência, a gente vê as inscrições para darmos andamento aos nossos trabalhos. Marco Túlio, com você. Obrigado, deputada. É uma breve complementação, a informação que a nossa colega Giovana trouxe a respeito do repasse per capita por aluno nas escolas do projeto Somar, no edital, está lá, é o mesmo repasse, 1,08 centavos por aluno. Mas, de fato, chega para o aluno os 60 centavos que ela trouxe, porque os outros 48, lógico, vão ficar com a OES. A OES não é uma... é uma empresa voluntária, correto? Então, os 48 centavos por aluno é o custo da OES, correto? Então, como nós somos da educação, estamos tratando das quatro operações fundamentais, nós temos que esclarecer, não se trata de somar, e sim de subtrair, correto? Então, era só esse complemento. Obrigado. Obrigada, Marco Túlio. Pessoal, consulto quem deseja fazer uso da palavra. Vocês podem utilizar esse microfone ou aquele microfone, três minutinhos por pessoa, porque eu quero cumprir uma dinâmica de terminar a audiência num tempo razoável para o retorno de vocês, está bem? Então, ou aquele microfone ou esse microfone. Três minutinhos, eu vou pedir para a consultoria marcar ali para a gente, por favor. para fazer a fila do povo, ficou uma boa ideia. É importante, primeiro, se apresentar, dizer o nome, de onde é, ou a escola, a critério, mas se apresentar e já trazer sua contribuição ao debate. Vamos lá. Por favor. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Jonathan, resido na cidade de Itajubá e pude acompanhar desde a pandemia a luta dos professores nas redes estaduais. Sou aluna. E aqui fica minha admiração para todos os professores e para dizer que vocês não estão sozinhos. Os alunos também estão com vocês. Vocês não estão sozinhos nessa luta. quem é governo Zema para falar de meritocracia com a gente? É piada. Não tenho nem palavras para dizer para esse governador. Só tenho uma coisa para dizer. Deputada Beatriz, do que você precisar para a juventude, eu estou aqui. e agradeço a palavra. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, professor Rogério Hernani, de Uberlândia, Triângulo Mineiro, subsede Uberlândia. Estou aqui hoje para fazer uma pequena lembrança do discurso do governo Zema, em que ele disse que o vírus teria que viajar. Como se o vírus obedecesse a voz dele. Não precisou, governador. O vírus viajou. Rompeu as montanhas de Minas Gerais, chegou até o Triângulo e ceifou a vida de um companheiro chamado Cláudio Simões, um professor de química um professor assíduo no seu trabalho, amante da sua profissão, um camarada sem igual. Estou enfrentando esse momento aqui, até com as pernas tremendo, mas eu quis falar isso porque a pandemia, o Covid, ceifou a vida de um trabalhador. Hoje é uma família destruída por um governo incompetente, um governo estadual insensível que precisava fazer todas as suas políticas sociais de saúde e que não fez e, infelizmente, ceifou a vida do meu companheiro de trabalho. Cláudio Simões, presente! Cláudio Simões, presente! Cláudio Simões, presente! Boa tarde, pessoal, meu nome é Cláudio, sou de Sete Lagoas, professor de física. Eu vim aqui fazer um pedido ao governador do Estado. Primeiro, que ele entre na justiça para que toda audiência pública esteja o representante dele aqui, que não fuja de forma alguma do debate. era a primeira questão que eu queria, que nós não vamos entrar na justiça contra você, governador. E, segundo, é fácil demais resolver o seu medo em relação a nós, professores. Passa todas as escolas privadas para a pública dentro desse Estado que nós garantimos que nós somos competentes. Isso é, com certeza, dentro das escolas públicas tem professores mais competentes que você possa imaginar. E, terceiro, pessoal, eu acho que nós temos que entrar na luta, sim, de unhas e dentes, sim, com certeza. Na pandemia, quando nós tivemos o trabalho virtual, eu fui à minha direção da escola e recusei a fazê-lo por não ter um computador em casa. O Estado me ofereceu um notebook e eu levei para casa para fazê-lo. Então, eu acho que nós temos que lutar, sim, mostrar para ele que nós podemos, de todas as formas, fazer o nosso trabalho bem feito, porque nós temos responsabilidade e competência. Então, vamos pedir ao nosso Zema, entra na justiça, Zema, para que o seu representante não tenha medo de nos encarar, porque nós somos educadores. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Jaqueline Maciel, sou professora da área de língua inglesa, da Escolar e da Franca. É uma lisonja, não é? Me colocar diante dessa constelação que se encontra aí. E eu queria dizer para todos nós que nós vamos, como já foi proferida aí por uma companheira, nós vamos atingir aquilo que é legítimo, porque não há perversidade nem canalice que suplante a força do bem, do saber. Viva Paulo Freire, Lula, fora Bolsonaro! Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Clarence Silva, eu sou inspetora escolar na cidade de Uberlândia. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje e, conforme vocês iam falando, observando a fala da Beatriz, da Denise, das companheiras e do companheiro aqui na bancada. É extraordinário esse momento. É um momento de luta, é um momento de sacrifícios, é um momento que muitas vezes a dor no nosso coração, nos nossos sentimentos nos leva às lágrimas, que a gente acompanha quando vocês também abaixam a cabeça aí e choram junto com a gente. Porque, nesse momento, lá em Uberlândia, tem oito inspetores parados, várias escolas paradas e nas outras SRS também temos companheiros e nós temos colegas também que nós conscientizamos em cada fala que fazemos, em cada lugar que vamos. Nós sabemos da nossa responsabilidade, do nosso trabalho, do compromisso que a gente tem com cada um que está lá no início da base, no pé do chão da escola. Eu também já pisei lá e eu sei a dor de cada um professor, porque eu também sou professora. Mas a gente não pode esquecer, na luta de todas as greves que a gente participa, e elas são muitas, a educação nunca conseguiu nada sem sacrifício. E esse é mais um momento, porém o mais doloroso, porque estamos também na Justiça Federal. Mas nisso não nos intimida, estamos com a Denisa no sindicato, estamos com a Beatriz Serqueira aqui com os deputados, porque nós estamos juntos nessa luta e nosso dever, nossa obrigação, defender aquilo que entra nas nossas casas, defender nossas famílias, é o valor que recebemos do nosso contra-cheque. E ele está muito defasado. Nós perdemos muito. A inspeção escolar perdeu 50% da dedicação exclusiva. Nem por isso a gente deixa de contribuir com o que for necessário para que nossos colegas também estejam aqui e nossos colegas possam estar junto com os outros no momento de conscientização. Nós estamos juntos com o Guilherme na Uberlândia e assim vamos fazer. E estamos juntos também com a Giovana pela Amir e assim vamos continuar. E todos nós, embora o mar seja o mesmo, temos vários remos nesse barco. Mas a gente está junto. Se ele afundar, afundaremos juntos. Então, vamos conseguir essa vitória com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso sacrifício e todo dia indo atrás de mais um colega para que a gente possa ter vitória nesse momento. E mais para frente, vamos poder olhar com cabeça erguida, independente do resultado, para cada um e dizer nós vencemos porque nós estávamos lá, fizemos o que foi necessário e tudo o que era possível. e o impossível que com fé em Deus também a gente chegue lá. Vitória para todos nós é o que nós esperamos. E muito obrigada por essa oportunidade. Boa tarde. Meu nome é Arnon, sou da subsede de Sete Lagoas. Eu estou desde 2005 no Estado. Primeiro, gostaria de cumprimentar a mesa, todas as companheiras de luta. Eu estou no Estado desde 2005, eu luto pelo piso salarial e estou no sindicato desde o primeiro minuto que eu entrei como professor. Nós precisamos e temos o direito de ter esse piso salarial quando ele vem em 2008. A luta começou ali, depois veio o reconhecimento do Supremo em 2011. a gente lutou bastante, as duas greves de 2010 e 2011 foram desgastantes demais. Um momento horrível aquele dentro da escola, efetivo, efetivado e designado. O governo colocando a gente um contra o outro. Eu lembro que a Beatriz era diretora do sindicato na época ainda e foi um momento dificílimo. Eu lembro que no dia 20 de setembro de 2011 o Anastasinho demandou a polícia bater na gente lá na inauguração do relógio da Copa. Os colegas foram baleados com bala de borracha, bomba de gás lacrimogênea, ela estourou do meu lado. E foi um absurdo e eu acho que a gente sofre demais, mas é uma luta justa, uma luta que a gente precisa e não pode deixar de fazer nunca. e eu quero dizer que eu aprendi sendo professor a andar com um vidro de vinagre e uma toalha seca dentro da mochila, porque é isso que ajuda na hora que o gás lacrimogêneo bate na pele. E só de ter aprendido isso, sendo professor, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. lamentável, mas eu gostaria de dizer que eu não vou parar de lutar nem com desembargador vendido, nem com qualquer político, que não é político, não é um empresário que resolveu ser político e que só vem com falácias e mentiras, falando que não vai ser, que é contra a reeleição, que não quer receber salário, e tudo falácia, porque ele recebe e já está se candidatando à reeleição. Então, independente de quanto tempo dure, de qual forma for, se precisar de continuar saindo de toalha e vinagre na mão, eu não vou desistir, eu tenho certeza que a nossa categoria não vai desistir, porque o nosso sindicato não é pelego, a gente não é pelego, a gente não vai ceder, para governo nenhum, e a gente merece esse peso salarial, é uma conquista da nossa categoria, e mais de uma década de luta, e eu não arredo o pé de jeito nenhum, e sempre que o meu sindicato precisar, eu estou aí. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, cumprimento as mulheres maravilhosas da mesa e o companheiro que está aí compondo também. O meu nome é Kessley, eu estou nas redes sociais como atrevida para disputar as redes sociais, porque o governador Zema está lá disputando o TikTok, a gente também vai disputar, vai fazer política lá, vai disputar esse espaço, porque a gente precisa fazer política na internet também, para não deixar ele falar lá sozinho, né, gente? Eu sou advogada trabalhista também, sou feminista, atualmente estou como secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores de Salinas, e cumprimento os companheiros do Norte de Minas que estão vindo em longas viagens e que ficaram firmes na greve esse tempo todo. Parabéns aí aos companheiros de todo o Estado, mas especialmente os companheiros lá do Alto Rio Pardo. A minha fala vai ser breve, gente, eu queria só pontuar que tempos são esses, né, em que as trabalhadoras e trabalhadores têm que fazer uma greve para que a lei seja cumprida, para que a lei seja cumprida. E o mais decepcionante é que o Tribunal de Justiça tem mostrado que a postura dele vai ser contra a categoria, né, já deferiu uma liminar contra a categoria e tem se mostrado muito favorável às posições de Zema. Eu gostaria de lembrar aqui que o inciso 9 do artigo 114 da Constituição fala que questões como essa deveriam estar sendo julgadas pela Justiça do Trabalho e não pelo Tribunal de Justiça Comum, né, lá diz que outras, a Justiça do Trabalho é competente para julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, inclusive do funcionalismo público também. Mas os tribunais têm consolidado entendimento de que questões como essa do piso salarial dos professores sejam julgadas pelo Tribunal Comum, o que é um absurdo. Depois do golpe de 2016, eu acho que virou uma questão de honra a gente lutar pela aplicação da Constituição e acho que essa é uma das coisas que a gente tem que lutar para que o piso da categoria seja julgado pela Justiça do Trabalho, que é a Justiça competente para julgar esse tipo de questão. Eu tenho certeza que se a Justiça do Trabalho estivesse analisando isso, a gente já estaria recebendo o piso. No mais, a Serra do Curral, só para pontuar mais uma coisa, que o Norte de Minas está sofrendo também com a questão da mineração, a Serra do Curral tem sofrido um ataque das mineradoras e Zema também está entregando o Norte de Minas para a mineração. A Sã Sul América de Metais pretende construir uma barragem de dejetos 100 vezes maior que a barragem de Brumadinho. Então, todos os espaços que eu falo, eu faço essa denúncia, nos ajudem lutando contra a Sul América de Metais, contra a mineração no Norte de Minas também. Vamos lutar pela Serra do Curral, vamos lutar pelo Norte de Minas, vamos lutar juntos. Fora Zema e fora Bolsonaro! 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 Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar a deputada Beatriz, na pessoa de quem cumprimento os demais companheiros e companheiras que ocupam este espaço de luta, esse espaço de representatividade do povo. Deputada, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas já acompanho a sua luta estar aguerrida em favor da nossa classe, da nossa educação. Gostaria de dizer para os companheiros e companheiras que esta aqui é apenas mais uma fase da nossa luta. Temos ainda muito o que fazer, porque aproximam-se as eleições e é o momento de nós voltarmos os nossos olhares para a redemocratização do nosso país. porque o que nós vivemos hoje em nosso país é uma ditadura camuflada de democracia. E sem a democracia, sem o diálogo, nós não temos condições de avançar em nossas lutas. pessoas. Sou Antônio Moreira, sou da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, lá em Mendes Pimentel, uma pequena cidade, ordeira, mas de pessoas trabalhadoras. Em minha escola, nós temos o prazer de servir, assim como eu acredito que em todas as nossas escolas. Mas falo diretamente por minha escola, Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, onde nós estamos ali servindo com prazer o que não faz o nosso atual governador. Até porque, não sei por que, vem ocupar uma função pública, porque se fala só em privatizar. Para ficar no serviço privatizado, por que não continua, então, só com as suas empresas? e deixe esse espaço aqui para quem realmente possa defender o serviço público, defender o povo, defender aqueles que ajudam construir esse Estado, que ajudam construir essa nação. E os servidores da educação têm esse papel e têm feito isso há muitos anos sem o devido reconhecimento. E é isto que nós buscamos. E é muito triste, colegas, companheiros, termos que fazer greve para reivindicar aquilo que já é direito nosso. Porque eu, como cidadão, eu não entro na justiça para negar pagar as minhas contas. Então, que o Zema também não deveria entrar na justiça para confiscar aquilo que é direito nosso. São estas as minhas palavras. Viva a democracia, viva os educadores. Boa tarde a todas, todos e todes. Já estou com a voz também, mas é do ar-condicionado do ônibus. Eu saí ontem às 18 horas da minha casa e não sei que horas chegarei amanhã, mas está tudo certo dentro da luta que eu faço. Não tem nada típico. e parabenizo, Bia, por mais essa escuta. Cada companheiro, cada companheira que esteve aqui deu voz ao Vale do Jequitinhonha, deu voz ao sul, ao leste, ao oeste. Parabenizo especialmente Joeliza Vieira Gama. A greve no Vale do Jequitinhonha não teria sido o que foi sem você. em sendo mulher. Eu não diria que você foi assediada, não. Você foi e é perseguida. E com que garra você enfrenta essa perseguição? Mas o que nos dá alento, Jô, é saber que quem te persegue vai cair nos nossos braços, na escola que municipalizou. E nós vamos fazer a luta pelas pessoas que nos perseguem. Porque Mário Quintana dizia, aqueles que atravancam nossos caminhos passarão e nós passaríamos. Portanto, Bia, eu nunca adentrei tanto essa casa e agradeço a uma mulher, a você. Essa casa nunca teve movimentos e gente tão bonita quanto tem agora. Nunca teve representante verdadeiramente do povo que não fosse o próprio povo. E falo para você, Denise, você ocupa uma posição de representar o segundo sindicato maior do país. Portanto, ainda que você não queira, precisa ser incansável. Cada escuta é importante. Eu me lembro que vi no zap do Vale do Jequitionha de uma companheira, a deputada, eu marquei ela na minha citação ou no meu zap, ela respondeu, veja, a deputada ficou bestinha, é isso mesmo que nós falamos lá, ficou bestinha e nós ficamos bestinha mesmo, porque a deputada respondeu, mas essa deputada sabe que ela saiu daqui, nunca foi milagre para ela, nunca foi sorte, foi luta. Então, para o educador não tem milagre não. E eu faço essa luta para vocês companheiros e companheiras que estão chegando, para vocês saberem, porque se eu estivesse no sofá da minha casa, cheia de dores, como alguns colegas estão, o governador estaria pensando que é fácil brincar conosco, mas quando a galera da cabeça cotonete entra no ônibus, ele sabe que vai ter luta, portanto, lutem, portanto, não morram, portanto, digam para o filho de vocês que é possível e é tão possível que meu filho hoje cobre um evento em que eu estou falando. Boa tarde. Sei que os companheiros estão todos cansados, tenho bastante coisa para falar, mas vou ser breve. Conheço a deputada Beatriz, ela não se lembra, porque é muita gente, é como se fosse aluno, mas desde lá de quando o Ulisses ainda era militante, o Laudelino, então, já dá para notar que estou vindo lá do sul de Minas. Aproveitando a fala do nosso amigo ali, quando falou que o nosso sindicato não é pelego, eu, além de historiador geógrafo, eu sou formado em mecânica, e eu já militava nos sindicatos metalúrgicos na década de 80, tá? Então, eu entendo muito bem o que ele quis dizer, porque o movimento neoliberal, que eu fui entender depois, quando eu fui para a faculdade, desmobilizou o sindicato industrial e eles viraram o pelego do patrão. Não se sinta ofendido àqueles que ainda estão representando a CUT aqui, mas existe uma luta pesada a fazer na categoria de base dos sindicatos da indústria. Eu não poderia perder essa vitrine aqui hoje, não para brilho próprio, não é meu objetivo isso, mas porque é para lembrar o nosso, e eu penso que é o maior objetivo nosso hoje, lembrar o nosso judiciário, tanto a nível federal, quanto estadual, que foi um professor de história, que é uma das coisas que eu faço, que lançou para eles a primeira base do direito, mas quando eles estudaram o direito, tem uma coisa muito importante que eles estudaram lá, e que foi pensado pelos nossos iluministas, que é, não menosprezando, o pessoal da área de exatas, mas hoje existe um contato imenso entre as duas áreas, e eles já devem ter ouvido falar também dos nossos pensadores, mas foram os primeiros caras que para derrubar a monarquia absolutista e o poder concentrado em uma pessoa só, pensaram a divisão do poder em três, e vou falar a ordem correta, porque o pessoal tem falado de forma errada, deveria voltar lá para a sala de aula para ter aula de história de novo, primeiro veio o legislativo, depois o executivo, e depois o judiciário, e a função do judiciário é fiscalizar a ação dos dois, sem tendências, com isonomia, então eu não poderia perder a oportunidade de fazer essa fala aqui, porque de certa forma vai chegar no ouvido de alguns poderosos que ocupam nesse país do judiciário, para que eles apliquem a lei, esqueçam os aumentos que tiveram e apliquem a lei, porque não só o Estado de Minas, mas que está servindo como referência para o Brasil inteiro hoje, nós precisamos acreditar que no nosso país existe realmente democracia, e que no nosso país realmente os três poderes funcionam. Quanto ao fato de chamar professor de vagabundo, eu queria dar só um recado, na pandemia, assim como muitos colegas aqui, eu gastei dinheiro sem poder, eu gasto gasolina todo dia sem poder, eu pago aluguel para ficar numa cidade para fazer aula para os alunos sem poder, eu perdi três irmãos em três anos, agora, nesse período da pandemia, não tirei uma licença saúde e não tirei uma licença luto, porque os meus alunos estavam entrando em depressão, então eu não sou vagabundo, porque se eu fosse vagabundo, eu tinha ido para o luto, curti a morte dos meus três irmãos, e não poderia perder esse momento aqui de falar que aqueles amigos meus, colegas, professores, que ainda estão em casa, inseguro, tem que vir para a luta, a gente precisa acreditar, nenhuma guerra é fácil, nenhuma luta é fácil, então, não é porque nós ficamos num estado de suspensão de greve, que todo mundo vai jogar tua alha, porque quando nós tentamos mobilizar, e vocês sabem disso, vocês que aqui estão, quando nós tentamos mobilizar os nossos companheiros para eles paralisarem hoje, muitos não paralisaram, muitos não paralisaram, então, é preciso fazer uma reflexão sobre isso, desculpa se eu demorei muito, tá, ah, preciso uma última fala, lá na minha cidade, que é o sul de Minas, que é um bando de playboy, se você quiser xingar, eu não podia perder a oportunidade porque eu falei que eu ia falar isso, lá tem uma placa num lago que fizeram lá, tem placas pela rodovia dizendo, Itajubá está com Bolsonaro e com Zema, eu gostaria que quem estiver ouvindo isso, subi lá na minha casa para falar quando que me consultaram, porque eu não estou com eles. Boa tarde, companheiros. Primeiro, essa bandeira, eu carrego ela no peito, no ombro e no coração. E eu queria dizer para Denise que ela não está sozinha, eu sou professora aposentada, contribuo com esse sindicato desde 82 e vou deixar um recado para o governador Zema, tira o pé do meu, da minha contribuição, que eu contribuo todo mês 1% do meu salário, tira as mãos do meu piso que é direito constitucional, tira o pé da nossa serra, do curral. Então, governador, eu estou convocando aos mais de 80 mil filiados desse sindicato entrar na justiça contra esse governo salafrário que está tirando a contribuição que todo mês nós contribuímos para esse sindicato. Então, tira o pé, tira as mãos, tira o que você quiser, governo salafrário, mentiroso. Eu não permito que a minha contribuição sindical seja para esse governo mentiroso e façante que ele devolva para os cofres do sindicato. Grande abraço a todos, gratidão, Bia, gratidão a toda categoria que está aqui na luta nesses 32 dias. Mexeu no formigueiro, então vai ter, assanhou o formigueiro, então vai ter que aguentar as consequências. Já tiramos um governo e tiraremos mais. Fora Bolsonaro e fora Zema. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Eurides, já conheço a Idalina desde 2010, ela sempre com essa bandeira do Sindute, estava no início da minha militância. Comecei um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. Eu trabalho em uma escola estadual e outra municipal na região de Venda Nova. E eu ouvi a senhora que antecedeu a Idalina falar em dor. A nossa categoria está adoecendo com dor, dor física. e não somente a dor física, dor na alma. E parece que, quanto mais as coisas, a face do capitalismo, na expressão do Zema, porque ele é isso, ele expressa exatamente essa face mais perversa do capitalismo, dentro de um neoliberalismo perverso mesmo, que atende ao empresariado, que atende e que defende a privatização em detrimento do serviço público, parece que essa dor dentro das escolas vai aumentando. E, infelizmente, ocorreu um fato na minha escola muito horrível, vamos assim dizer, e dói como colega não poder fazer nada. Dói. Dói não poder tomar atitude, dói ver que não tem secretaria dando assistência, dói ver que a direção também está de mãos amarradas, dói analisar por todos os ângulos, tentar tomar qualquer medida e por qualquer ângulo que você analisa, você se sente impossibilitado, impossibilitada de fazer qualquer coisa, porque pode piorar a situação e o colega, a colega de trabalho, infelizmente, ficar sozinho, condenado por uma sociedade através de redes sociais. Dói. demais. Então, as redes sociais, elas se tornaram, elas estão aí, a gente faz uso para o bem e é também agora um campo de militância da esquerda e a esquerda tem que tomar esse campo, mas, infelizmente, minha escola, nós estamos aí, infelizmente, passando por essa dor junto com um colega de trabalho, infelizmente, e aguardando quais serão as consequências, o desenvolvimento da situação. Então, a nossa categoria, dentro dessa feição perversa do capitalismo, dentro dessa face do Zema que é perverso, porque ele deixa claro a que veio, ele desqualifica nós que estamos ali para servir, ele desqualifica a educação pública e traz para dentro da educação pública estadual um projeto Zema, pago com recurso público, empresas que vão para a televisão, que falam nas comunidades que quem é servidor público não presta, mas estão aqui para poder sugar recurso público. É de uma incoerência, é de uma hipocrisia esse tal de projeto somar, tira a mão do recurso público o projeto somar. Você é privado, não tem que pegar dinheiro público, não. Dinheiro público é para ser investido em escola pública, é para servir aluno. A minha escola está sem laboratório de informática para os alunos. Não tem computador para as escolas, a sala está lá, vazia, mas tem o projeto somar e isso é perverso dentro do que a gente está vivenciando hoje. Primeiro, eu queria fazer esse desabafo da questão dessa dor que é na alma e que infelizmente nos atinge. E eu queria aqui parabenizar a deputada Beatriz porque eu vou colocar aqui uma situação que todos nós ouvimos. Gente, a gente que é professor, o pessoal tem uma coisa, fica tudo cheio de dedo, não vou votar em professor, só porque está no sindicato eu não vou votar. tem que votar, tem que colocar professor e professora aqui dentro dessa casa, porque quem conhece da nossa casa, da nossa sala, da nossa cozinha, somos nós. Nós conhecemos de escola, nós conhecemos de direção de escola, a gente sabe o que a gente vivencia dentro de comunidade, dentro de escola, então tem que ter professor aqui sim. Então, além da Beatriz, nós queremos mais professores de esquerda. Não é professor para ficar aqui sendo assessor de deputado que vota contra a gente, não. É professor que entende de serviço público, que entende de escola pública, que vai lutar pelo aluno, pela aluna, pelo professor, pela professora, pelo diretor, pela manutenção da prestação de um serviço que eu digo que é sagrado. É um serviço sagrado porque nós lidamos com o humano. Professor, hoje, gente, tem tanta função dentro da escola e uma delas é mediador. Você media conflito que não é só briguinha simples, mas não. Infelizmente, tem situações gravíssimas fora da escola que vão para a escola e a gente tem que mediar. Aí fica o Zema aí desqualificando, a gente como povo, parece que professor não é povo. Eu pago imposto de renda caríssimo porque eu trabalho em duas redes. Viu, Zema? E se Deus quiser, você vai sair desse governo aí, que eu não estou dando conta de você mais, não. Mentiroso. Obrigada. É fora a Zema mesmo. Vai defender seu empresariado lá juntinho no seu escritório com seus amiguinhos. Minas Gerais não é sua. Minas Gerais é nossa. Obrigada. Nós vamos voltar aqui para a mesa. Vou passar para a Joelisa para fazer as considerações finais. Então, deputada, eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, pela oportunidade da escuta, porque este é o único espaço que nós temos para falar, porque governo reúne com o sindicato, mas reunir não significa escutar. Temos inúmeras reuniões, mas escuta nenhuma. Esse é o governo Zema. Nós, eu sonho, eu luto e lutarei por uma educação pública que seja valorizada por um profissional bem pago, por um governo que pague, que valorize o seu profissional e que não privatize as nossas escolas, que não municipalize as nossas escolas, porque projeto de mãos dadas não tem mãos dadas para o trabalhador, tem a retirada de direito, retirada de emprego e efeito dominó, porque vai retirar direito, vai tirar direito, vai tirar emprego de quem está na escola, vai reduzir o número de servidores de superintendência. Este é o efeito dominó que vai fazer na educação. Eu quero solidarizar com os profissionais de Virgem da Lapa que foram atacados essa semana pelo prefeito da cidade simplesmente por fazer a luta contra o projeto mãos dadas. O meu respeito a cada profissional que, apesar de todos os ataques, que, além de atacar a Virgem da Lapa, ataca cada profissional que está aqui, ataca cada educador, porque reduz, ele tenta precarizar a educação pública e estadual. Ele tenta colocar que o direito do exercício da greve, ele tenta criminalizar esse direito. Mas nós estamos juntos com vocês, nós estamos de mãos dadas a cada profissional que está fazendo a luta. Eu quero, eu sou servidora, tenho 27 anos de trabalho, 18 anos de superintendência, e não adianta virem com chicote de reposição para mim, pagando hora por hora, reposição desumana, não adianta cortar vale, vale refeição, penduricalho, que eu fui, inclusive, chamada a atenção por falar que penduricalho era ofensivo. Ofensivo é essa política de governo que não valoriza seu trabalhador. É isso que é verdadeira ofensa para cada trabalhador. Nós tiramos, vencemos o choque de gestão que durou 12 anos aqui nesse Estado. A educação é gigante e nós lutaremos para derrotar qualquer governo que ataque a educação pública. Nós tentamos nos enterrar, mas nós somos sementes e nós brotaremos. Nós brotaremos, viraremos árvores, daremos frutos e deixaremos nosso legado. Obrigada a cada trabalhador de superintendência, das 47 superintendências e do órgão central, que, apesar de sermos poucos na luta, nós somos resistentes e continuaremos resistindo. O meu respeito a cada um que passa por tudo aquilo que Marilda falou com muita propriedade. Ela utilizou o coração para falar o que cada trabalhador gostaria de falar. Quero agradecer aos meus colegas do Vale de Jequitinhonha que conduzem para mim também, juntamente comigo, na direção, a Gina, o Zezinho, o Múcio, o Cláudio. Nós fazemos muita luta. Nós andamos 16, 18 horas dentro do ônibus semanalmente, mas nós não nos furtamos a luta. Eu quero agradecer a cada trabalhador da escola, a cada aposentado que vem nesses ônibus com a gente, 18 horas juntos e que nunca largaram as mãos da gente. Nós que estamos de mãos dadas com cada um de vocês. E é isso. Eu saio daqui com sentimento de esperança, porque nós temos que esperançar e vamos seguir firmes nessa luta em prol da educação. Obrigada. Obrigada, Joeliza. Gláucia, eu vou deixar um pedido para que você possa remeter ao governo do Estado. Foram várias questões aqui relacionadas a critérios diferenciados, questões relacionadas a assédio, em relação aos servidores das superintendências. Se você puder verificar uma forma do governo do Estado alterar essas questões, seria importante até porque a audiência não é um evento, é parte do processo legislativo de escuta e de encaminhamentos. Então, eu queria deixar esse pedido a você. O que explica essa diferenciação nesse momento do teletrabalho, por exemplo? Nós sabemos que existem questões que são estruturais e, quanto a elas, a luta, ela vai fazer, será feita a luta necessária, mas tem questões aqui que poderiam ter no âmbito da gestão de superintendências serem resolvidas. Então, quero deixar esse apelo e quero finalizar a nossa audiência. Pode ser? De mão. Você quer fazer alguma consideração, Glaucia? Beatriz, quero agradecer a oportunidade. Já sobre o teletrabalho, eu quero complementar porque a informação trazida, ela não é procedente, inclusive eu tive reunião com todos os coordenadores de inspeção, DIPs e superintendentes regionais de ensino, onde a gente deixou bem claro para todos que o teletrabalho, as horas negativas não contam para esse cômputo de teletrabalho, tá? Então, está autorizado sim esse motivo de greve ou de paralisação ele não implica nessa proibição, nesse impedimento ao teletrabalho. Isso ficou bem claro para todos eles. e a gente fez as anotações, todas as considerações aqui, a gente vai verificar todas as situações colocadas nesse momento e quero agradecer realmente essa participação, essa oportunidade de estar aqui nesse momento que é importante para nós também ouvir, né, e apurar tudo que foi colocado por todos aqui de uma forma muito tranquila, muito respeitosa, né, agradecer esse momento mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho que essa devolutiva foi importante porque, então, está esclarecido, viu, Marilda, que essa questão aí de colocar as horas negativas, contar como falta greve, não pode ser feito, não é? Isso foi dito em uma audiência pública, na Comissão de Educação, da Assembleia Legislativa, então, eu quero, inclusive, fazer esse encaminhamento. Se qualquer superintendência tiver qualquer problema em relação a isso, pode nos acionar, que imediatamente nós faremos o diálogo com a secretaria, porque essa situação não pode existir em nenhuma das 47 superintendências regionais de ensino, ok? Quanto às demais questões, a gente continua fazendo a luta necessária, não é? Mas esse retorno já pacifica uma demanda trazida aqui que, de fato, estava muito cruel. Então, eu agradeço o retorno. Quero agradecer, a Assembleia Legislativa ficou muito melhor com a presença de vocês. Aliás, a Assembleia Legislativa só tem sentido se estiver a serviço da população. E, como nós temos certeza que profissionais de educação fazem parte do povo, são povo, é a população que nós representamos, a Assembleia Legislativa finaliza essa semana muito melhor pela presença de vocês aqui, pela luta que vocês têm feito em defesa de uma educação pública, laica, socialmente referenciada. Então, gratidão com esse sentimento de muito obrigada a cada um e a cada uma por tudo que vocês fazem e cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos e todas, dos nossos convidados e convidadas, além da Glaucia Cristina, Denise de Paula Romano, o Marco Túlio Araújo, a Soraya Siqueira, a Joeliza Vieira, Giovana Duarte, a Marilda Pereira, a todos que fizeram uso da palavra e engrandeceram essa audiência, determino a lavratura da ata, deixo o meu abraço a todas as mulheres, mães que cumprem toda essa função nas nossas casas, nas nossas famílias, não nas nossas casas, porque a família é maior do que a casa, que a gente celebre com todas as pessoas que são importantes para a gente o próximo domingo, que a gente fique com quem é importante e faça desse momento de celebração um momento de afeto, porque o afeto nos ajuda também a ter esperança e a lutar por dias melhores. E eu não tenho dúvida de que o Brasil voltará a ser feliz de novo. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa noite.